Bom, muito boa tarde. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Lembrando, nós estamos também fazendo essa reunião aberta com transmissão ao vivo, online, pelas redes. Hoje nós chamamos essa reunião para tratar de um tema que eu não preciso nem me estender muito para tratar da importância dele, dos impactos que ele tem para a nossa comunidade. E nós temos diante de nós uma questão, um problema que nos aflige, é bastante sério, bastante sério sobre diversos aspectos. E são sobre esses aspectos que a gente precisa conversar para que a gente saia com soluções, decisões e caminhos que sejam minimamente pactuados. Porque a gente sabe o quanto a questão do fretado, e não apenas a questão do fretado, mas fundamentalmente a questão da mobilidade urbana. E todas as questões que decorrem dos problemas da mobilidade urbana, como a questão da segurança, todas as questões que envolvem esse tema de forma correlata, mas que produzem impactos muito significativos na comunidade. A gente sabe que, portanto, a gente está diante de um tema bastante complexo. E, portanto, a ideia de chamar essa reunião aberta é exatamente que a gente possa mostrar para vocês qual é a situação que nós temos, quais as dificuldades que nós teremos e quais as possíveis soluções que a gente pode dar em conjunto para minimizar, ao menos, esses problemas. Só uma breve introdução. Eu comecei a falar aqui, nem me apresentei. Eu sou o Vitor Marquete, eu sou professor da Universidade, do BCH e do curso de Políticas Públicas. Atualmente, eu estou como chefe de gabinete do Reitor. Aqui ao meu lado, você quer se apresentar, Simone? Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Simone, sou servidora da Universidade desde 2007 e estou como prefeita universitária desde fevereiro desse ano, de 2019. Então, nós estaremos aqui, tanto eu como a Simone, para tratar das informações. A Simone preparou uma série de slides e apresentações sobre o contrato, sobre as modificações do contrato, os resultados da licitação. Essa parte, ela vai, daqui a pouquinho, apresentar. Mas eu queria, antes de tudo, dar uma olhada para a conjuntura que nos trouxe até aqui esse momento e essa conversa. Primeiro que nós já estamos, há alguns anos, vivendo crises orçamentárias importantes na universidade. Também acho que vou economizar o tempo de todos para se sensibilizar em relação a essa crise, porque eu acho que essa crise não é nova, é uma crise que ela já vem de algum tempo. Fato é que ela vem se aprofundando. Essa crise, ela tem consequências, num primeiro momento, do funcionamento e do financiamento da universidade. Só para que vocês tenham uma ideia, nós saímos de 2013. Em 2013, a universidade tinha algo em torno de 80 milhões de, desculpa, 61, 62 milhões de custeio. 61 milhões de custeio é basicamente o seguinte, quando a gente fala de custeio, a gente está falando de todo o orçamento e recursos orçamentários disponíveis para fazer a universidade funcionar minimamente. Então, assim, contrato de segurança, contrato de limpeza, pagamento de água, luz, limpeza, as bolsas de iniciação científica. Aqui está incluída também as verbas pinais, que são todas as bolsas que garantem a permanência. Então, as bolsas estudantis, tudo passa pelo custeio. Então, em 2013, nós tínhamos algo próximo de 62 milhões de reais de custeio. Em 2017, nós chegamos a 37 milhões de reais de custeio. Numa universidade que, nesses últimos anos, então de 2013 até 2007, nós temos uma evolução bastante significativa. Tanto do número de alunos, como do número de docentes, do número de técnicos administrativos, e, fundamentalmente, dos metros quadrados construídos, que já estavam sendo construídos e foram entregues nesse período. São as salas de aula, laboratórios, espaços administrativos. Quer dizer, tudo isso gera, inclusive, obrigações para o gestor de contratar limpeza, de contratar segurança. Enfim, nós temos crescentes despesas com a universidade, mas, infelizmente, nós temos assistido nos últimos anos um decréscimo bastante significativo dos recursos para manter a universidade. Isso nos trouxe, já diversas vezes, debates importantes sobre como fazer a gestão da universidade com recursos cada vez menores. Nós já passamos, nos últimos anos, na gestão anterior eu atuei, estive como pró-reitor de planejamento, e talvez alguns que estejam aqui hoje já tenham me ouvido em debates parecidos com esse. Nós passamos por conversas bastante importantes para a comunidade sobre como manter esses contratos. Nós tivemos que reajustar alguns contratos de limpeza da universidade, tivemos que reajustar contratos de segurança, tivemos que fazer uma série de medidas que limitam bastante a capacidade da universidade funcionar da maneira como a gente gostaria e projetava que ela funcionasse. Só para vocês terem uma ideia, a gente está em vigor hoje com um PDI, o PDI é o Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade, que é aquele que estabelece metas, que vai até 2022 estabelecendo metas de quantos cursos de pós-graduação teríamos, quantos cursos de graduação, quantos alunos, qual o tamanho dos campi, como que avançaríamos do ponto de vista de laboratórios, do ponto de vista de sala de aula. Esse PDI, a gente vai ficar muito longe de atingir as metas que estavam lá já sinalizadas no PDI, porque nós vivemos um período de retração bastante importante, principalmente de custeio e capital, eu nem falo, porque capital já é algo que a gente tem já há algum tempo só sonhado com capital, que são os recursos que constroem coisas e compram material de uso, material permanente de uso. Então, as poltronas que todos estamos sentados aqui, as poltronas, as mesas, tudo isso é recurso de capital, tanto como a sala, enfim, tudo isso aqui representa investimentos de recursos públicos, que no momento passam por uma crise bastante aguda e já muito contínua. Nós temos um contrato que já vigorou nos últimos cinco anos e que, portanto, ele é fim de agora, no meio do ano. E há já uma discussão na universidade, antes mesmo da finalização desse contrato, sobre o significado do uso dos fretados e os custos que a universidade tem com o fretado, que, na realidade, o que a gente precisa ter em mente é que todos os custos e despesas que a universidade tem são custos que concorrem entre si. Tudo que a gente fala de despesas da universidade, a gente está falando de despesas que concorrem entre si. Se eu tenho um corte orçamentário de uma determinada magnitude, eu tenho que fazer decisões que vão cotar em algumas áreas, mas há outras áreas que eu não tenho como cortar. Por exemplo, o custo de energia elétrica. Quer dizer, o que você faz para cortar o custo de energia elétrica? Aliás, a gente tem feito, mais recentemente, inclusive parcerias, ou entrado em editais da Eletropaulo, exatamente para tentar baratear os custos de energia elétrica da universidade. Os professores e professoras do curso de engenharia ambiental, de engenharia de energia, têm entrado, invariavelmente, em editais abertos pela Enel. Enel? Enel. Enel. Enfim, eles mudaram o nome. É Eletropaulo. Eles lançam editais nos últimos anos, exatamente para fazer a questão da deficiência energética. Então, troca de tipo de lâmpada, de uso de painéis com células fotovoltaicas para minimizar os custos que a universidade tem com energia elétrica. Então, enfim, a gente tem atuado em várias frentes, em várias frentes, para tentar lidar com os diversos momentos que nós estamos passando aí de dificuldades orçamentárias da universidade. Em 2017, nós já discutimos a questão do fretado, já começamos mais intensamente a discutir a questão dos custos com os transportes interunidades. Eu não sei se daqui há muita gente que participou, mas em 9 de agosto de 2017, a gente realizou, no Auditório 212, aqui no campus de Santo André, uma apresentação de um grupo de trabalho que tratou exatamente da questão da mobilidade. Eles fizeram um estudo bastante detalhado sobre o perfil do usuário, fizeram um perfil bastante detalhado sobre as distâncias percorridas pela nossa comunidade, de CENTE, de servidores, enfim. Houve ali toda uma preocupação de fazer um levantamento bastante exaustivo de dados sobre mobilidade urbana, que, obviamente, passava sobre as questões do uso do fretado. Naquele momento, nós fizemos uma conversa bastante intensa com a comunidade. Nós partimos, portanto, por uma discussão de que nós tínhamos que repensar a forma como a comunidade acessa os campi. Foi daí, por exemplo, que surgiu a demanda e surgiu toda a proposta da construção da ciclovia, que hoje já está finalizada, que liga o campus de Santo André com o terminal leste. Então, ela já surge um pouco na melhoria do calçamento, na melhoria do acesso, na questão da iluminação, segurança pública, todas as conversas que a universidade fez já desde aquela época com a MTU. Então, outras conversas, tantas, foram feitas com a MTU, porque nós sentimos que há uma questão na universidade que é uma questão dos municípios e do Estado, que é a questão das deficiências do transporte público. E nós, por vezes, ao adotarmos a lógica de que precisamos, por conta das características do projeto pedagógico da universidade, garantirmos que os alunos e servidores possam ter uma mobilidade facilitada entre os dois campi, e é esse o espírito do transporte, não é o espírito do fretado, é o espírito do projeto pedagógico da universidade. garantir de que, de alguma maneira, os alunos e os servidores da universidade tenham mais facilidade para se movimentar entre os dois campi, porque, afinal de contas, pode ser que haja alguma disciplina que esteja sendo ofertada em São Bernardo, outra em Santo André, e na composição das grades, seja necessário que o aluno, aluna tenha que se movimentar entre os dois campi, e o mesmo acontece com os servidores da universidade. Então, o espírito do fretado nasce por esse espírito do projeto pedagógico da universidade. Ocorre que, como resultado das deficiências do transporte público dos dois municípios e do Estado, este serviço de fretado acabou servindo como alternativa para a nossa comunidade para encarar essas deficiências. Então, a universidade, que tem como missão garantir que os alunos tenham maior facilidade para migrar de um campus para o outro, para desenvolver atividades no campo com o outro, acabou sendo demandado para atender deficiências, ou para atender demandas ou questões que não são próprias dos serviços ofertados pela própria universidade. Então, nós temos hoje uma questão que se consolidou na cultura da universidade de demandas cada vez mais crescentes, isso, se a gente pegar o histórico, das paradas que o fretado faz ao longo do caminho. Essas paradas diversas que o fretado faz ao longo do caminho são um pouco a expressão disso que eu estou acabando de dizer. Quer dizer, ao invés de termos um ônibus que interliga os dois campi, nós temos um sistema de transporte que, ao interligar os dois campi, tenta suprir as deficiências do transporte público fazendo diversas paradas ao longo do seu percurso e ao longo do seu trajeto. Poucos são essas as questões que a gente... Eu estou dando só o espírito geral do que a gente vai ter que conversar aqui hoje. Mas só para a gente entender um pouco os meandros disso, de como que se deu o contrato e de quais são as características que hoje... com as quais a gente vai ter que lidar, eu vou passar a palavra aqui para a Simone. E aí só organizando um pouco como que vai ser o fim da tarde de hoje. Nós fiz aqui essa breve introdução ao assunto. Vou passar as apresentações... A Simone vai passar a fazer as apresentações mais técnicas do funcionamento do contrato. E aí nós abrimos para as perguntas. A ideia é que nós façamos duas perguntas ao vivo e uma pergunta retirada das perguntas que podem rolar na transmissão ao vivo. Agora, fato é, das perguntas que estiverem rolando na transmissão ao vivo, nós faremos o registro de todas elas. Inclusive porque podem não ser apenas perguntas. Podem ser também boas sugestões para que a gente possa construir alternativas ou construir soluções que possam lidar com os desafios que a gente tem. Então, obviamente, que nesse momento em que nós vamos abrir aqui para as falas, a gente espera perguntas, contribuições, para que a gente possa construir juntos as soluções para esse desafio mais um que a gente tem pela frente. Então, agradecer também a todos e todos os presentes, os pró-reitores, pró-reitoras presentes, os técnicos administrativos, as técnicas, e vamos para a conversa. Tá bom? Simone, por favor. Novamente, boa tarde a todas e todos. Eu vou passar uma apresentação muito rápida para vocês. Só para demonstrar o histórico dessas contratações do ônibus e falando um pouco de como funciona o contrato e as características de como a gente monta aquela tabela de itinerários e tal, que geralmente geram muitas dúvidas. Então, a primeira contratação aconteceu em 2008. Nessa época, eu estava atuando na prefeitura universitária. Eu participei dessas primeiras discussões. E o que motivou essa primeira contratação foi porque o campus Santo André ainda estava em construção. Então, aqui, na saída da Santa Adélia, funcionavam algumas poucas salas de aula. Tinha um pequeno bloco de laboratórios, uma pequena biblioteca, mas o campus era ao lado das máquinas trabalhando. O campus estava em construção. Então, a universidade tinha um prédio alugado na rua Catequese. Lá funcionava todo o administrativo da universidade e aulas de pós-graduação. E a universidade teve que alugar um prédio na Avenida Atlântica, que era um prédio de salas de aula e laboratórios para dar conta das primeiras turmas. Então, acontecia que o aluno que chegava ou para estudar na Santa Adélia ou no campus da Atlântica, alugado, ele tinha que se deslocar, às vezes, dentro do mesmo período para cumprir sua grade de aulas, de disciplina, entre a Santa Adélia e a Atlântica. E esse percurso, utilizando o transporte público, ele leva em torno de 40 minutos. Então, esse foi o primeiro problema identificado. Os servidores também, eles precisavam ficar se deslocando o tempo todo entre essas três unidades para fazer suas atividades administrativas. Então, esse transporte foi oferecido para suprir essa primeira necessidade. Esse pregão eletrônico, 12 de 2008, ele ocorreu no começo do ano. E ele foi um teste. Foi apenas um ônibus e ele durou de março a dezembro de 2008. Então, ele foi encerrado em dezembro. Porque com a experiência que a gente teve com esse um ônibus circulando, a gente conseguiu montar um contrato mais parecido com o que é a contratação atual. Então, foi feito o pregão eletrônico 145 de 2008. Esse contrato iniciou a vigência dele em 02 de 2009. Os contratos da UFABC, eles são sempre anuais e a lei permite que a gente prorrogue até no máximo 60 meses. Então, ele foi levado até o máximo que a lei permite, que foi 02 de 2005 de 2014. Para suprir essa demanda do contrato que se encerrava em 02 de 2005 de 2014 e não poderia mais ser prorrogado, nós fizemos o pregão eletrônico 1 de 2014 e teve a sua vigência iniciada em 03 de 2005 de 2014 e agora, no dia 02 de maio, nós estamos chegando no prazo máximo que a lei permite. Então, a gente não pode mais prorrogar esse contrato. Todos esses primeiros contratos, eles foram vencidos pela Aviação Santo Inácio, mas foi um pregão eletrônico. Então, a UFABC não tem controle sobre quem dá propostas e quem vence. A gente coloca os parâmetros e vence quem dá o menor preço. Agora, foi realizado o pregão 5 de 2019. O início de vigência dele será no dia 3 de maio. Um contrato anual também, portanto, ele vai até 3 de maio de 2020. E a lei permite que ele seja prorrogado se o serviço for adequado e se a UFABC entender pela prorrogação, ele pode ser levado até 2024. Quem venceu essa licitação foi a empresa JP Grandino e o valor anual contratado é de 2.988.000. São seis ônibus executivos, é o mesmo número de ônibus que nós temos hoje, quantidade de 46 lugares, a franquia máxima que a gente coloca de 27 mil quilômetros e os horários de funcionamento é para que a empresa consiga calcular o preço que ela vai cobrar da gente por ônibus. Porque aí ela calcula consumo de diesel, manutenção, motoristas que ela tem que contratar. Por isso, a gente coloca esses parâmetros de quilometragem máxima e horários de funcionamento. A circulação dele principalmente é entre o Campo Santo André e o Campo São Bernardo. Toda contratação e toda compra da UFABC é regida pela Lei 8666, a Lei de Contratações, e a lei exige que a gente dê uma motivação. A gente justifique porque a gente vai fazer aquela compra ou aquela contratação. E essa motivação sofre auditorias, então ela tem que ser bastante consistente com a missão da universidade. Então a gente justifica a contratação desse serviço pela nossa característica multicamp porque nós temos atividades acadêmicas, administrativas e extensionistas nos dois campos e para que toda a comunidade de servidores, alunos, terceirizados e estagiários consigam se deslocar e fazer suas atividades da melhor maneira, a gente precisa promover esse deslocamento mais rápido e mais fácil para as pessoas. Aqui eu coloquei a legislação principal que rege essa contratação. O que a UFABC contrata é o serviço de fretamento metropolitano. Ela é regida por esses decretos que estão aqui nesse slide e é um serviço que ele tem que ter um contrato específico, um itinerário pré-definido e um pagamento periódico por parte da contratante. Então a gente tem que seguir essas regras. Nós também não podemos perder de vista para essa contratação os outros órgãos reguladores. Então a gente sempre tem que observar as regras e as legislações colocadas pela ANTT, pela Artesp, pelo CONTRAN, o Código de Trânsito Brasileiro, o Ministério do Turismo e o Ministério da Infraestrutura, que abrangeu o que antigamente era o Ministério dos Transportes. A UFABC não faz transporte escolar. Quando a gente vai fazer um edital de licitação, a gente faz uma pesquisa com as empresas para ver o que o mercado pode oferecer para a gente, faz estimativa de custos para ver o que compensa, o que é melhor para a universidade. A gente chegou a verificar com os órgãos reguladores que a UFABC poderia caracterizar o serviço de fretamento como transporte escolar. Mas como a legislação que rege o transporte escolar é voltada para crianças e adolescentes, ela é ainda mais rígida do que o serviço de fretamento. Então nós teríamos ainda mais regras e ainda mais exigências das empresas. Inclusive em como modificar o ônibus, esses contratos seriam mais rígidos e mais caros para a gente. Com relação ao transporte urbano, a UFABC não tem autorização legal para fazer licitação para transporte coletivo urbano, que é esse transporte que as prefeituras contratam ou que as empresas que operam o transporte público contratam. Esse tipo de licitação, ela só ocorre ou o município faz diretamente ou o município faz uma concessão ou permissão para uma empresa de ônibus e ela faz esse tipo de serviço. que é o que a gente chama de ônibus urbano, que são esses ônibus que as pessoas podem ir em pé. A UFABC não tem permissão legal para fazer esse tipo de contratação. O ano passado também foram feitas pesquisas e reuniões com a MTU para ver se a gente conseguia essa autorização. E por não ser uma empresa de transporte, a gente não tem permissão legal para fazer esse tipo de contratação. E diferente da iniciativa privada, porque na iniciativa privada as empresas podem fazer tudo desde que não esteja proibido por lei. A administração pública é uma outra lógica. A gente só pode fazer o que tem permissão legal expressamente. E por isso a gente só pode contratar o tipo de serviço que é transporte via fretamento. Aqui eu coloquei um resumo dos valores por ano. São os valores formalizados nesses contratos de ônibus. Então aqui não são os valores efetivamente pagos. Porque nos valores efetivamente pagos a gente consegue fazer glosas. Então, por exemplo, nos períodos de recesso que tem pouca circulação, a gente diminui o número de ônibus e a gente desconta da empresa para que a gente consiga economizar o orçamento. Então emenda de feriado, por isso que às vezes vocês recebem os e-mails lá, o PU informativo, reduzindo a circulação. Porque a gente consegue descontar esse valor da empresa e economizar um pouco para a universidade. Mas eu acho que esse gráfico demonstra o quanto esse custo aumentou. Teve um valor, assim, teve um aumento expressivo porque a gente teve aumento de diesel. Então esse contrato hoje ele está quase em 3 milhões. E aqui, já partindo para o final da minha apresentação, é que eu sei que geram muitas dúvidas como é feita a tabela, o itinerário dos ônibus. Hoje nós temos 6 ônibus rodando. A linha 1, ela faz Campo Santo André e Terminal Leste. Linhas 2, 3 e 4. Campo Santo André, Terminal Leste, Campo São Bernardo. Linha 5, Campo São Bernardo, Praça Expedicionária e Terminal São Bernardo. E linha 6 é o Expresso, que ele faz principalmente Terminal Leste e Campo São Bernardo, mas em alguns horários ele passa pelo Campo Santo André. Essa tabela que nós temos hoje, ela é de 2014 e ela foi uma tabela inspirada no modelo de transporte urbano, que é para a gente conseguir otimizar bastante o uso desses ônibus. Por isso que vocês veem na tabela horários quebrados. Ele sai meio dia e 24. É uma maneira da gente otimizar mais. Esses ônibus passam o tempo todo circulando. E o principal limitador para a gente, para fazer essa tabela de itinerários, é o tempo total de ciclo. Então a gente sempre leva em consideração para fazer os horários de chegada e saída o tempo total de ciclo. A gente tem um desse para cada um dos ciclos que os ônibus fazem. Mas eu peguei um só de exemplo para vocês entenderem como a gente chega nos horários daquela tabela. Pelo histórico que nós temos, esse ciclo da linha 2, 3 e 4, ele é de 1 hora e 17 minutos, o ciclo total. Então ele parte do Campo Santo André. A gente pegou o horário das 17 horas. Ele deve chegar no Terminal Leste às 17 e 8. Lá é uma parada só para embarque e desembarque. Campo São Bernardo, partindo do Campo São Bernardo às 17 e 42. Terminal Leste de novo. Previsão de chegada no Campo Santo André 18 e 17. Aí com esse tempo total de ciclo, a gente consegue definir que horário essas linhas conseguem partir novamente. Lembrando que nos horários de pico, que é entre 6 e meia, 7 e meia da manhã, entre meio-dia e 14 horas, entre 17 e 30 e 19 e 30. Depois, no final da noite, a partir das 22, a gente faz com que os 6 ônibus circulem sem parar. Então, é só considerando o tempo de ciclo. No meio da tarde ou no meio da manhã, quando fica mais tranquilo, às vezes vocês veem os ônibus parados por alguns minutos. É o tempo que o motorista tem para tomar água, usar o banheiro. Então, são nesses momentos mais sossegados. Mas nos horários de pico, eles estão em circulação total, os 6 ônibus. E aí, nesse mesmo itinerário que eu mostrei para vocês, que a nossa estimativa, o nosso histórico é de 1 hora e 17 minutos, a gente pegou o GPS, o rastreamento do dia 10 do 4. Esse ciclo levou, na prática, 2 horas e 4 minutos. Então, o que era para chegar, acho que era para chegar no Campo Santo André de volta, 18 e 17, ele chegou só a 19 e 11. E não é uma coisa que a gente pode penalizar a empresa porque não foi quebra de ônibus, não foi erro do motorista, de erro o caminho, foram questões de trânsito mesmo. Às vezes é um carro quebrado, às vezes algum acidente. Então, uma situação que acontece dessa já atrasa todo o ciclo daquela linha até o final da noite. E são coisas imprevistas e infelizmente são bastante frequentes no nosso dia a dia. Então, esse tempo de ciclo é estimado. Ele pode, às vezes, demorar muito. Esse é um caso muito atípico, demorou muito mais do que o previsto, mas pequenas variações de 20 minutos, 25, a gente tem com bastante frequência por conta do trânsito da cidade mesmo. Era isso, para vocês entenderem um pouco do histórico e do funcionamento. E agora, vou abrir para a pergunta. não, não, só esclarecer. A ideia não é fazer só duas falas. Eu estou fazendo blocos que vão ser constituídos por três falas. Duas falas dos presentes, a gente tem ainda um tempinho para discutir. A gente vai até o teto. A gente vai até o teto. Desculpe, desculpe o meu ruído de comunicação. a ideia é, se a gente só abre e aí não tem bloco, aí a gente fica aqui perdido para dar conta de todas as informações. Então, só dizendo o seguinte, vamos lá, só para retomar a rota sem ruídos. Primeiro, que essa chamada pública, ela faz parte de uma série de movimentos que a gente tem se dedicado a dar transparência para as questões da gestão. As audiências públicas de orçamento, acho que são um exemplo disso. Nós chamamos o DCE, e o Diretório Acadêmico de São Bernardo para uma conversa e foi nessa reunião que nós os chamamos que surgiu a demanda dos representantes estudantis da gente chamar essa reunião pública. Então, nós chamamos o mais rápido que pudermos, a data mais próxima. Então, isso aqui, essa reunião aberta, ela já é fruto do início dessa conversa. Ela já é fruto dessa necessidade de a gente ampliar os canais de diálogo e manifestação. Então, faremos vários blocos a partir de agora, de conversa. Estou sugerindo três perguntas, duas daqui. Se não tivermos pergunta ou sugestão colocada na transmissão ao vivo, a gente faz mais uma do bloco aqui. Nós teremos um microfone rodando por aí. E, por favor, levantem a mão para a gente já começar com as duas, o primeiro bloco de três perguntas. Então, por favor, se manifeste aí quem quiser fazer pergunta e a gente já leva o microfone. Eu vou pedir só para todos e todas que fizerem, para todas e todos que fizerem perguntas, primeiro, por favor, diga o nome e faça a pergunta porque a gente também está registrando e fale próximo do microfone porque senão a gente não consegue registrar. Se puder levantar, então é isso, né, Daniela? Se puder levantar seria ótimo, se não puder, a gente entende. Boa tarde, meu nome é Tatiane e eu gostaria de tirar uma dúvida a respeito da contagem na quilometragem que vocês fizeram para poder colocar isso na licitação. O que que você, tipo, é porque eu peguei o edital antes e dei uma olhada, né? E a gente tem ainda, teria tecnicamente uma sobra de quilometragem para poder estar usando. Só que se só se os seis ônibus, tipo, já foram contabilizados com efetivo, justamente, desculpa, perdão. Se os seis ônibus, eles já vão estar trabalhando 100% nos horários de pico, então, tipo, por que esse excesso? Porque eu acho que é nesses horários que a gente tem que trabalhar, né? Então, por que esse, o que que vocês pensaram quando jogaram um pouco a mais dessa quilometragem? Não sei se também foi contado, alguma coisa do tipo. Boa tarde, meu nome é Mariana e eu gostaria de saber se, bom, como a gente não vai poder ir de pé, obviamente vai sobrar gente para o lado de fora, né? Então, eu queria saber se vai ter alguma forma de resolver quem vai ficar para dentro e quem vai ficar para fora ou se a gente vai continuar fazendo fila ou vai ser baseado na distância que a gente mora de algum campo ou alguma coisa assim para resolver se vai ter alguma barragem em quem vai poder usar ou não o fretado ou se vai continuar sendo aberto para todos usarem. Então, temos eu vou responder a questão da Tatiane, a questão da quilometragem. Essa quilometragem de 27 mil quilômetros, ela dá em média 4.500 quilômetros por ônibus, mas ela é intercambiável. Não significa que se eu atingir os 4.500 no ônibus, então eu consigo variar e a gente isso vem de uma média histórica o contrato anterior ele era 4.000 então a gente acresceu um pouquinho porque isso dá mais liberdade para a gente a gente coloca no edital que a qualquer momento a gente pode mudar o itinerário desde que ele tenha como destino ou origem um dos campos da UFABC. Mas, por exemplo, se a gente optar por fazer circulação direta Campo Santo André e Campo São Bernardo em horários por exemplo que o trânsito está mais livre a gente roda mais em filmometragem então é para dar mais liberdade para a gente para a gente fazer mudanças no itinerário no futuro. Mariana, sobre a questão de poder em viagens em pé nos ônibus fretados hoje hoje a gente tem um modelo de ônibus dois ônibus urbanos circulando pela aviação Santo Inácio esses ônibus urbanos eles foram contratados pela própria Santo Inácio foi uma decisão da empresa de comprar esses ônibus que permitem que os alunos andem em pé nós fizemos uma reunião fizemos diversas reuniões com a MTU e um dos pontos de pauta nosso era receber uma autorização da MTU para que a gente fizesse uma licitação que já constasse ônibus urbanos porque a gente entendia que isso ia aumentar a capacidade da universidade de transportar com segurança os alunos alunas e servidores da universidade essa autorização ela nos foi inviabilizada não é possível que na atual legislação decretos enfim no estado de São Paulo a gente faça esse tipo de licitação com ônibus urbanos então o único modelo de ônibus que nós podemos licitar são os ônibus executivos os ônibus executivos são esses que todos vão lá sentados com as poltronas há uma legislação também que impede que nesses ônibus as pessoas sejam transportadas em pé então num caso por exemplo de um acidente ainda que seja um acidente simples do ônibus em que precise por exemplo acionar o seguro seja o seguro de quem foi ou atingido pelo carro ou pelo próprio ônibus os seguros não podem por exemplo ser acionados porque eles não vão cobrir se identificarem que naquela viagem havia pessoas sendo transportadas em pé isso nos coloca aqui porque que nos coloca aqui hoje a gente já sabe da deficiência do transporte na relação oferta e demanda já sabe que hoje estamos numa situação em que o que nós ofertamos do ponto de vista de capacidade de transporte é muito menor do que a demanda que há pelo transporte nos horários de pico e são vários horários de pico a gente não tem poucos horários de pico a gente tem vários horários de pico na manhã são dois horários à noite nós temos dois horários tem um período da tarde que também tem algum algum pico menos intenso mas a gente tem pelo menos uns cinco horários de pico bastante preocupantes e bastante elevados que a gente já não consegue transportar a nova empresa contratada que venceu a licitação ela não tem qualquer obrigação de colocar ônibus urbanos na nossa linha porque o contrato ela fez para ônibus executivos portanto a condição que nós temos comparada com a de hoje reduz a nossa capacidade de transporte pela questão da ausência do ônibus urbano e pela questão do respeito às legislações e decretos vigentes de não transportar pessoas em pé nossas estimativas é que hoje a capacidade do nosso sistema de fretamento transportar pessoas vai cair pela metade quer dizer essa é esse é esse o cenário que nos traz aqui então a gente está falando de um cenário em que a conjuntura econômica do país nos coloca num patamar de ter um custo ainda mais elevado então perto de 3 milhões de reais ao ano com uma capacidade de transporte inferior a que a gente está praticando hoje essa é a razão de ser dessa conversa aqui quer dizer qual é a solução para isso não há solução definitiva no modelo que nós estamos as filas vão crescer eu não sei nem se porque veja se a gente tiver um ônibus que já atingiu sua capacidade máxima e ele estiver fazendo um trajeto até São Bernardo do Campo ele sequer vai poder parar num ponto de ônibus num ponto intermediário se ele já sair com a sua capacidade máxima ele não vai parar em nenhum lugar porque ele não pode simplesmente pegar ele só vai parar se alguém nesses pontos intermediários for descer e ele vai ter que ter um controle para deixar subir apenas na quantidade exata do número de pessoas que descer então nós temos nós temos um problema que não é simples uma equação que não é simples de se resolver qual seria o número adequado de ônibus para a universidade hoje conseguir transportar toda a demanda que ela tem eu assim com estimativas que a gente tem feito eu chutaria algo próximo do triplo do número de ônibus que a gente tem hoje circulando nas condições que a gente pode contratar se a gente for falar em triplicar a quantidade de capacidade da gente transportar pessoas a gente também vai falar em triplicar os recursos orçamentários investidos para transportar pessoas então o que hoje nós estamos falando de 3 milhões de reais para transportar esse número de pessoas para a gente triplicar a gente iria para algo muito próximo de 9 milhões de reais então é esse é esse o cenário a gente vai ter que buscar porque veja eu quero reforçar aquilo que disse no começo o sistema de fretamento da universidade ele existe para garantir o intercâmbio dos alunos entre os dois campos e por uma deficiência do sistema de transporte público nós estamos fazendo transporte público nós estamos de alguma maneira tentando suprir as deficiências e dificuldades de mobilidade da nossa comunidade criando diversos pontos de parada então certamente nós teremos uma dificuldade enorme das pessoas se utilizarem o fretado apenas como única alternativa para chegar até os campos para chegar até os campos com os serviços que nós teremos a partir de junho na realidade o serviço ele começa a Santo Inácio já não opera nas nossas linhas em maio mas isso já vai ser muito próximo já no final do quadrimestre portanto vai pegar um período de recesso então o nosso maior problema nossa maior preocupação é a partir de junho dia 3 de junho que é quando retomam as aulas porque a gente tem só mais um elemento adicional nessa história uma nova leva de ingressantes tem uma pergunta que chegou tem uma pergunta que chegou aqui pela internet que é da Amanda ela diz o seguinte sobre o diálogo com a MTU existe chances de criarem linhas municipais que atendem os dois campos e saiam dos terminais Santo André São Caetano ou Sacomã essa é uma uma conversa e um diálogo que a gente mantém tanto com a MTU quanto com a cidade de Santo André a cidade de São Bernardo já há alguns anos quer dizer eu falei aqui de uma audiência pública que a gente fez em 2017 em 2017 havia representantes da MTU nessa audiência pública foi nessas rodadas de conversa que a gente conseguiu por exemplo uma das linhas que hoje sobe para o campus de São Bernardo ela passa pela Kennedy sobe é um micro ônibus mas ele sobe e tem um ponto que foi instalado ali na frente da universidade e ele sobe agora vamos aqui abrir um pouco o que a gente tem ouvido dessas conversas a universidade hoje ela acaba transportando as pessoas que potencialmente seriam transportadas por nós eu estou colocando as palavras que a gente tem ouvido nessas conversas aquela linha de São Bernardo era para ser originalmente um ônibus normal um ônibus urbano de tamanho normal e não um micro ônibus e quando eles fizeram o estudo de demanda e viabilidade eles disseram a gente não tem interesse de colocar nenhuma linha porque ela é economicamente inviável vocês transportam as pessoas para que a gente vai colocar um ônibus a gente vai ter custos de mudar o itinerário da linha a gente vai aumentar o tempo de percurso a gente vai aumentar o diesel tem uma série de custos que a gente vai ter que assumir economicamente não é viável porque vocês transportam as pessoas nós fizemos então uma longa conversa com eles e conseguimos fazer com que subisse pelo menos um micro ônibus a gente comprovou que a despeito da gente fazer o serviço de fretamento a gente não conseguia atender toda a demanda então eles colocaram o serviço de fretamento então só para responder um pouco a Amanda eu acho que há sim boas oportunidades para que juntos e aí eu estou dizendo juntos já colocando a reitoria da UFABC a disposição para intermediar essas conversas junto com representantes de servidores técnicos administrativos docentes e as representações docentes para a gente juntos fazermos essas conversas com as secretarias de transporte pública tanto de Santo André como de São Bernardo como a MTU nós já estamos por exemplo na última reunião o DCE trouxe a questão dos passos estudantis em julho que é uma dificuldade que nós enfrentamos no ano passado já oficiamos todas as empresas e estamos pedindo conversa pessoalmente para tentarmos sensibilizar as empresas do calendário diferente da universidade então há uma série de ações que a gente pode fazer em conjunto para tentar convencer aí essas empresas que é economicamente viável sim modificar itinerários ou criar linhas que facilitem o transporte dos estudantes e dos servidores por as empresas então tentando responder aqui a pergunta da Amanda vamos mais três perguntas vamos lá no fundo aqui lembrem-se sempre por favor do nome e da pergunta eu sou Ícaro Santos eu sou Ícaro Santos e minha pergunta tem mais um caráter de uma análise como que nós podemos aceitar que a nossa universidade vai deixar estudantes que realmente precisam estudantes que vão nove horas da noite para o campus e não vão saber se vão conseguir pegar o ônibus por causa que eles vão ter que esperar três, quatro horas para conseguir sentados no ônibus como que nós vamos poder atender esses estudantes que simplesmente não vão ter opções e não vão poder assistir suas aulas como que nós vamos impedir que isso vire uma bola de neve e nossos estudantes não consigam assistir a aula essa noite no campus de São Bernardo para ter acesso à linha de trem por exemplo como que a universidade ela se propõe a garantir essa luta que não vamos que os alunos não vão sair perdendo como que nós podemos garantir isso Oi gente boa tarde meu nome é Laura eu sou atual vice-presidente do DCE e bom em relação a questão na verdade não vai ser nenhuma pergunta para a mesa vai ser mais uma fala em nome do DCE que a gente colocou durante a nossa proposta do programa de gestão que era a criação de uma linha da MTU porque como a gente pode ver a gente tem uma grande deficiência do transporte urbano na nossa região e hoje se a gente tenta de transporte público chegar até o campo de São Bernardo demora muito mais daquilo do que seria se a gente tivesse todas as linhas do fretado e isso se intensifica ainda mais agora com a condição que os alunos não vão poder ir em pé então é mais urgente do que nunca que a gente se mobilize para conseguir essa linha não é como se a MTU como o professor já apresentou quisesse dar essa linha de bom grado para a gente mas não é por isso que a gente tem que se desanimar e desistir disso porque isso é um direito o transporte ele é um direito que a gente consiga se locomover que a gente consiga se transportar e não tem condição dos estudantes não conseguirem assistir as suas aulas então a gente tem realizado uma baixa ensinada se você puder ir passando para a criação dessa linha da MTU e também para além disso que a gente possa pedir também modificação no trajeto de algumas linhas por exemplo tem uma linha do Sacomã que passa ali na Kennedy e que poderia subir a lamenta da universidade que desviaria sei lá cinco minutos do seu trajeto e isso já ajudaria bastante os estudantes que vêm da região de São Paulo então além disso além de fazer esse abaixo assinado a gente precisa fazer um grande ato na MTU para a entrega desse abaixo assinado porque é só assim com uma grande mobilização dos estudantes que a gente vai conseguir essa linha então é muito importante que todos estejam muito mobilizados que a gente entenda a condição que não vai ser MTU que vai resolver esse problema e não apenas a reitoria mas sim todos os estudantes para que a gente possa garantir que todos os estudantes acessem a universidade porque quem vende carro consegue para a Universidade de São Bernardo mas os estudantes que dependem do transporte público não vão mais conseguir então é muito importante que a gente se mobilize tem questão aqui também né Maria na rede bom sobre a questão do Ícaro Ícaro nós fomos constituídos como universidade que tinha como vamos dizer espírito do ponto de vista de política pública a lógica da inclusão no ensino superior e de fato o país viveu um ciclo bastante positivo do ponto de vista de inclusão a gente conseguiu fazer ainda que exista muito a ser feito do ponto de vista de inclusão nós conseguimos hoje falar que temos um sistema de ensino superior mais inclusivo do que tínhamos há duas décadas atrás o grande desafio depois desse ciclo de inclusão passou a ser a permanência essas duas coisas elas andam de mãos dadas não basta que a gente consiga incluir as pessoas na universidade se a gente não oferece condições para a permanência delas na universidade a questão da permanência tem sido um desafio constante e é dos desafios que mais nos agoniam do ponto de vista da gestão da universidade porque a permanência depende de volumes orçamentários disponíveis para que a gente possa de fato fazer políticas de permanência adequada então eu só consigo ter aumento de bolsa permanência eu só consigo ter bolsas de pós-graduação porque a universidade disponibiliza bolsas de pós-graduação eu só consigo fazer investimentos para que a universidade faça uma inclusão como excelência investindo em pesquisa investindo em equipamentos investindo em um ambiente adequado garantindo que a gente vai ter internet garantindo que a gente vai ter energia elétrica papel higiênico no banheiro porque é disso que eu estou falando a gente está discutindo papel higiênico no banheiro que são os custos de permanência na universidade a gente só vai ter isso se a gente tiver recursos orçamentários disponíveis o que está colocado aqui e o que é a nossa grande dificuldade do ponto de vista de gestão é que a todo momento temos que fazer escolha e estamos diante de um serviço que estamos com a perspectiva de gastarmos mais com esse serviço com condições do ponto de vista da legislação que a gente não controla são questões que não são impostas do ponto de vista das licitações da legislação que regula as compras públicas por essas questões nós teremos um serviço que vamos gastar mais para oferecer um serviço que não atende as demandas da nossa comunidade então quando você coloca a questão esta é a nossa preocupação constante o que eu queria colocar aqui é que nós estamos hoje indo para um contrato que custa 3 milhões de reais e significa que são 3 milhões de reais que concorrem com outras iniciativas ou que nos permitiriam manter algumas iniciativas que já estão em vigência em funcionamento porque nós estamos hoje já passando por um contingenciamento no orçamento de 2019 ou seja o que a legislação previa que nós acessaríamos do ponto de vista orçamentário já não é o que a gente tem disponível para usar no ano de 2019 e quando há cortes a gente precisa pensar onde esses cortes vão se efetivar eu não posso como a gente pode às vezes num orçamento particular os meus custos são mais altos do que a minha renda então eu me endivido vou buscar algumas formas para aumentar minha renda a universidade não tem isso a gente fica discutindo autonomia universitária eu acho que esse é um assunto fundamental para a gente discutir mas quando a gente discute autonomia universitária a gente tem que ter bastante clareza que a gente está discutindo autonomia universitária do ponto de vista pedagógico e acadêmico e é essa garantia e a disputa no fundo que a gente tem que fazer da garantia da autonomia pedagógica e acadêmica porque do ponto de vista administrativo e orçamentário não existe autonomia universitária nós recebemos um orçamento do governo federal é claro nós fazemos as nossas disputas nos mobilizamos em Brasília mobilizamos o sistema político partidário sensibilizamos a sociedade ministério público o AB quem quer que seja para a importância de ter uma universidade instalada na região isso aqui não é custo é investimento de forma geral é daqui que a gente vai conseguir de fato construir uma sociedade que progrida que consiga reduzir as desigualdades sociais enfim só que isso tudo é disputa orçamentária a gente não tem autonomia a gente recebe um recurso do MEC obviamente que a gente coloca as nossas demandas coloca as nossas necessidades mas a gente está disputando com todo o sistema e os recursos estão cada vez menores disponíveis para as universidades então o dilema que nós temos hoje aqui é a concorrência dos recursos entre os diferentes serviços que hoje ainda acontecem na universidade a gente está disputando e eu trouxe o exemplo do papel higiênico mas é isso a gente está fazendo escolhas na universidade que passam por essas questões que passam por essas questões que às vezes são menores e que passam muitas vezes despercebidas pela comunidade mas são questões que garantem o funcionamento e a capacidade da universidade de fato fazer com que as pessoas permaneçam aqui então a sua preocupação é fundamental eu só queria trazer essa preocupação sob uma outra perspectiva da quantidade de coisas com as quais precisamos precisamos lidar para fazer as escolhas orçamentárias e a nossa motivação aqui é não fazer escolhas orçamentárias encasteladas na reitoria mas fazer escolhas orçamentárias que possam de alguma maneira dialogar com a RDO que é uma resolução de diretrizes orçamentárias que é aprovada pelo Consume da universidade então todos os representantes discentes técnicos administrativos e docentes da universidade participam do Consume para definir quais serão as diretrizes orçamentárias ou seja o que a universidade estabelece como prioridade e a partir da RDO a gente também ampliar outros espaços como esse para discutir como a universidade faz uso dos seus recursos então não é uma decisão da reitoria é uma obviamente que como gestores públicos a gente tem a responsabilidade de decidir mas essa responsabilidade de decidir a gente entende que tem que fazer seguindo obviamente as determinações do Consume e seguindo as sensações e dificuldades que são apresentadas em momentos como esse tem uma que está aqui essa essa é o Guilherme é isso? o Guilherme ele pergunta o seguinte por que vocês não colocaram como pré-requisito para fechar o contrato a disponibilidade de ônibus em que as pessoas podem ir a pé a pé não desculpe em pé Freud diria que isso é um ato falho Guilherme respondendo a pergunta do Guilherme foi o que eu falei no começo a gente não tem permissão legal para contratar ônibus urbano o ônibus urbano que são esses ônibus que vão as pessoas em pé exige uma autorização específica da EMTU que nós não temos nós tentamos nós fizemos uma nós fizemos uma reunião na EMTU com esse objetivo mas foi uma reunião que acabou não sendo profícua acho que lá no fundo boa tarde a todos professor Leonardo Ferreira da Aero como professor da Aero eu leciono em São Bernardo mas eu moro aqui do outro lado da rua e por causa de um acidente que eu sofri muito tempo atrás eu não dirijo o que me leva a usar os ônibus alugados pela universidade quase todo dia há um aspecto que não se pode perder de vista eu cansei de encher a paciência do ex-prefeito Walter com isso e agora com essa limitação de que os passageiros só poderão viajar sentados isso ganha dimensão como eu disse eu moro aqui do outro lado da rua e isso me leva a ter algum conhecimento da vizinhança todo santo dia seja de manhã na hora na hora de ir para o trabalho seja no final do dia na hora de retornar e frequentemente ao longo do meio do dia uma porção de gente da vizinhança que absolutamente nada tem a ver com esta casa entra nos ônibus se serve dos ônibus contratados pela universidade em geral para ir até o trem para ir trabalhar em São Paulo ou voltar no fim eu posso garantir isso porque eu conheço vários deles e sei que nada tem a ver com a universidade bom tudo muito lindo serviço social prestado etc etc mas o que acontece é que se todo dia esses ônibus saírem daqui exatamente com a lotação sentada ocupada por gente que não é da casa a meio de caminho poderá acontecer de o ônibus ser parcial ou quase totalmente esvaziado e seguir caminho com um monte de assentos vagos ociosos isso é uma questão que precisa ser encaixada como fator nessa equação principalmente porque acreditem se quiserem por incrível que pareça o serviço de ônibus contratado pela universidade confere sim uma boa medida de segurança para os transportados em comparação a ficar pendurado em ponto de ônibus aí pelas cidades pelas ruas afora aguardando o ônibus sabe tempo quanto tempo sabe Deus quanto tempo até que horas do dia ou da noite em geral da noite que é o grande problema então isso eu não sei essa nova empresa contratada talvez ela tenha como a Santo Inácio teve a possibilidade de ela em assim o desejando discutir com as autoridades a possibilidade de implantar ônibus de perímetro urbano ao invés do executivo para garantir um maior número de pessoas da universidade transportadas e mais é preciso que haja uma fiscalização maior era por isso que eu enchi a paciência do professor do ex-prefeito Walter inclusive porque eu assisti a questão de um mês testemunhei um fato do qual eu me envergonho profundamente por não ter tido peito coragem de ajudar o motorista eu como representante oficial da universidade não ter ajudado o motorista um casalzinho entrou no ônibus se recusou a passar o cartão na no a leitora de cartão inclusive porque eles não tinham cartão eles não são da universidade o motorista pediu que eles se retirassem e o rapaz disse não vou sair pode tocar o ônibus saia por favor não vou sair e não saíram e foram até meio de caminho lá em São Bernardo e eu não fiz nada como professor como servidor da casa deveria ter ajudado porque o coitado do motorista estava em alguma medida se expondo para tentar ajudar a comunidade intra o FABC isso tudo precisa ser levado em conta porque a menos que eu muito me equivoque o público alvo desta universidade são número um os seus alunos número dois o pessoal técnico administrativo número três os professores não a vizinhança isso tem de ser levado em conta a partir de algum momento era isso muito obrigado boa tarde meu nome é Matheus sou representante do curso de economia dois pontos sobre o edital que a gente vai adentrar agora porque no momento da adesão desse edital a gente também quando a gente fala inclusão a gente também não pensou na acessibilidade dos cadeirantes do PCD se a gente conseguiu algumas linhas que elas fossem acessíveis para esses estudantes a gente está com esse novo contrato excluindo ainda mais eles discordo de alguns fundos agora expostos porque eu acho que é mínimo o mínimo mínimo realmente se a gente vê as pessoas externas a universidade que utilizam todo dia alguém é bloqueado pela linha 1 que não pode utilizar como aluno porque está sem a carteirinha eu quero que essa universidade seja mais inclusiva tanto para os seus alunos para quem pouco frequenta que são algumas pessoas externas se a gente ainda limita mais a fiscalização nesse processo a gente tem uma universidade que não é defendida pelas pessoas lá fora que não estão na sua universidade então que as pessoas consigam utilizar mais desfretado também meus dois pontos são esses a gente não a gente não pensou na inclusão dos PCDs e na acessibilidade deles quando a gente afirmou esse contrato novamente sabendo dessas limitações se é uma se é uma questão cimentária essa questão de cimentária de inclusão e acessibilidade não está em jogo a gente não está respeitando o próprio projeto pedagógico dessa universidade é isso como eu vi muitas pessoas levantando a mão eu vou sugerir só subverter mais uma não chegou nada aqui ainda chegou é que eu não recebi desculpa está no outro não chegou no outro Boa tarde eu sou a Marina eu sou da Chapa Frente Estudantil a gente assumiu o CABCH ontem é mais um informe para a gente para o DCE saber que a gente vai estar junto nessa luta travando as discussões eu acho que é uma crítica que a gente precisa fazer em relação a essa discussão que está sendo feita só agora porque se o contrato vence no dia 2 de maio a gente poderia ter feito essa discussão ontem para ter uma rumo maior para que a gente pudesse propor mais coisas é uma coisa que eu acho que é importante a gente elencar mas que a gente vai trabalhar junto com o DCE e assim como o professor falou a gente teve um corte nas verbas de custeio de 60 para 30 milhões e a gente não pode negar isso acho que a gente precisa por mais difícil que seja começar a pensar em outras alternativas diferentes do fretado eu acho que o fretado é um subjetivo central mas tendo em vista que a gente vai passar por um momento de corte de gasto maior ainda eu acho que a proposta do DCE em relação a linha da MTU é super importante mas acho que é uma coisa que a gente precisa pensar é o seguinte no edital fala que a necessidade do fretado ela se dá porque não tem nenhuma linha a linha pública de transporte ela é deficiente então acho que a gente só precisa pensar no seguinte se a gente tiver uma linha da MTU futuramente isso não pode ser usado como argumento para não vamos mais precisar de fretado porque a gente tem o transporte público que faz essa linha então a gente vai na linha do CERB-SH vai na linha do DCE de apoiar a criação da MTU mas só pautando uma coisa nesse sentido e pensar em uma coisa mais positiva porque vai acabar agora o contrato do dia 2 de maio e vai chegar os ingressantes vão chegar e a gente vai ficar sem transporte vai ter gente que não vai conseguir para a universidade e a gente sabe qual a camada da população que não vai conseguir chegar e é isso pensar em um calendário uma coisa mais propositiva de fato porque a gente falando de permanência estudantil seria o ideal que a gente tivesse avanço mas a gente está tendo que lutar para não ter retrocessos a gente se cansa de escutar isso mas acho que a gente precisa pensar em uma coisa mais propositiva mais prática e um calendário vamos lá bom eu vou responder a questão do professor não sei se eu anotei o nome corretamente Marco Ferreira Leonardo anotei errado desculpe professor Leonardo que tem a ver com a questão que o Matheus colocou de se a vizinhança deve usar o fretado ou se é só para a comunidade e se a gente tratar que esse fretado é só para a comunidade quem é a comunidade porque podem ser só os alunos de graduação e pós a comunidade entra as pessoas que estão participando de projetos de extensão poderia entrar também os alunos da escola preparatória então acho que esse tipo de audiência é também para a gente construir esse entendimento juntos porque tanto a prefeitura como a reitoria não seria interessante que a gente tomasse essa decisão sozinho sem ouvir vocês então é importante ver qual a percepção de vocês sobre isso se deve abrir se não deve abrir se são só alunos regularmente matriculados na graduação e pós ou se todos que utilizam que são da comunidade seja de extensão projetos de extensão ou palestras da Proap então é uma discussão que devemos fazer juntos e tomar essa decisão juntos porque isso influencia sim na quantidade de pessoas que estão embarcando e tem a questão também o que limitaria o acesso dessas pessoas é o uso do crachá hoje nós temos o controlador de acesso e no novo contrato também nós exigimos esse controlador de acesso mas é uma decisão que a UFABC deve tomar se vai exigir de fato de todo mundo e barrar as pessoas porque o motorista ele vai cumprir a informação que a gente passar pra ele então é importante o que você falou não descontar no motorista porque ele cumpre ordens então se a gente definir que sim tem que ser rigoroso não vai embarcar sem crachá é uma decisão que nós vamos tomar juntos mas por outro lado se o aluno regularmente matriculado um dia saiu correndo de casa ou do trabalho e esqueceu o crachá ele vai ficar sem embarcar então a gente tem que ponderar nesse sentido é muito rápido assim a minha fala reforçando umas coisas as questões que a Simone colocou a identificação para o acesso ao fretado nos parece que nesse momento ela passa a ser ainda mais essencial os estudos que a gente conseguiu fazer professor Leonardo é que o número de pessoas que não são membro da comunidade UFABC e aí entendendo esse conceito de comunidade UFABC com alunos de extensão alunos da EP uma série de terceirizados servidores estagiários enfim esse conjunto é o que eu estou chamando de comunidade UFABC o número de pessoas que acessam os ônibus que não pertencem à comunidade do UFABC de fato existe mas é muito pequeno nós conseguimos a partir dos estudos que foram feitos que esse é um fator que de fato em alguns momentos acaba acontecendo mas ele não seria vamos dizer significativo do ponto de vista de solução das nossas questões agora uma discussão que nós temos que fazer é quais são os documentos necessários para que as pessoas diante desse cenário ainda mais restritivo de capacidade de transporte para que as pessoas se identifiquem como membros da comunidade da UFABC parece que a gente precisa sim estabelecer uma política de acesso aos ônibus isso é crucial os ônibus são contratados pela universidade com dinheiro da universidade que está concorrendo com outras ações que a universidade poderia estar fazendo e não está porque ela está pagando pelo fretá eu entendo todo o papel social enfim todas as as questões que envolvem a dificuldade de definir e com precisão a comunidade UFABC mas nós hoje temos um conceito que é um conceito que me parece que foi construído ao longo do tempo que envolve uma comunidade um pouco mais abrangente do que simplesmente aluno de graduação e pós-graduação e servidores a gente vai precisar discutir no início desse contrato em junho sim quais são os documentos que precisarão ser apresentados para o acesso a esses fretados nós sabemos que há dificuldades inúmeras em relação às carteirinhas mas é possível que a gente estabeleça outras formas de se identificar e identificar vínculos com a universidade que sim precisarão ser apresentados no ingresso desses fretados e aí na conversa com a empresa a gente infelizmente num cenário de restrição a gente começa a tomar medidas que não são medidas que nos agradam mas que infelizmente elas passam a ser necessárias em situações como essa diante da recusa de dois passageiros de não apresentarem quaisquer vínculos com a universidade para acessar o fretado o fretado simplesmente não sai de onde ele está e é essa orientação que nós passaremos a dar para os motoristas desses fretados o cenário não é um cenário simples a gente ainda continua trabalhando com a ideia de uma comunidade mais ampliada a gente com os estudos que nós temos em mãos imaginamos que essa situação é uma situação de ponto fora da curva de pessoas que não tem qualquer relação com a universidade sabemos que uma situação recorrente de pessoas que não tem comprovantes para mostrar o seu vínculo porque por alguma razão perderam mas a gente vai precisar fazer uma campanha de conscientização das pessoas para que elas andem com alguma forma de comprovação do seu vínculo com o FABC a gente já tem conversado bastante com a assessoria de comunicação institucional exatamente para a gente avançar nessas campanhas de sensibilizar a comunidade para que ela se identifique para que ela cuide melhor da sua carteirinha porque outra coisa carteirinha tem custo não sei se vocês sabem mas todas as vezes que alguém perde uma carteirinha e vai buscar uma segunda via da carteirinha vai buscar uma carteirinha temporária isso tem um custo é um custo gigantesco alto não para uma carteirinha não é um custo gigantesco alto mas nós temos hoje uma comunidade de mais de 15 mil alunos e alunas é um custo baixo que ganhando uma outra uma outra dimensão pode gerar um custo alto então sim nós iremos discutir formas das pessoas apresentarem seus vínculos com a universidade e sem a demonstração desse vínculo com a universidade ela pode subir no fretado mas o fretado não vai sair do lugar respondendo as outras questões que também se ligam às questões do professor Leonardo e do Matheus tem a questão da acessibilidade hoje nós temos dois ônibus acessíveis circulando e no ano passado tem um planejamento da contratação e estudos que a gente tem que fazer colocar no processo administrativo estudos variados para demonstrar vantajosidade para a administração os custos e quando nós fizemos esse estudo se nós exigíssemos seis ônibus acessíveis o custo aumentaria da nossa estimativa em dois milhões e a gente não tinha como abarcar naquele momento como a nossa exigência em edital são de ônibus novos a gente exige que ele tenha no máximo cinco anos e a legislação estava mudando a gente apostou nessa questão da nossa exigência de ônibus novos para atender a questão da acessibilidade e foi uma decisão acertada porque a gente publicou um edital com a exigência de ônibus executivos com no mínimo 46 lugares é assim que está no edital e a empresa que venceu a licitação ela teve que comprar quatro ônibus novos que atendesse as nossas exigências e devido a nova legislação esses quatro ônibus novos que ela vai adquirir já saem de fábrica com uma vaga acessível então a gente vai ter o dobro a gente vai atender o dobro do que a gente atende hoje de dois ônibus acessíveis teremos quatro ônibus acessíveis então nessa questão a gente teve uma melhoria e isso interliga com a questão do professor Leonardo a empresa pode sim por iniciativa própria buscar a autorização da EMTU e comprar ônibus urbanos mas como ela apresentou para a gente a documentação ela acabou de comprar quatro ônibus novos para atender esse contrato acredito que é inviável para ela economicamente por mais que a gente prorrogue e ela sem dúvida comprou ônibus novos com a expectativa de que a gente vá prorrogar esse contrato porque é um investimento alto esses ônibus eles durariam para os cinco anos que são possíveis levar esse contrato perfeito então só lembrando aí que a gente também está recebendo comentários sugestões pelas redes um deles chegou aqui alterar as rotas de modo a evitar locais com muito trânsito seria uma opção eu acho que eu acho que a resposta está dada quer dizer o desafio o desafio seria exatamente buscar alguma rota talvez aérea sei lá enfim porque de fato a cidade tem um gargalo a gente vive meio lógicas feudais de cidades que o rio define muita coisa sobre sobre como se se organiza socialmente economicamente enfim e a gente tem que ficar atravessando o rio e isso produz problemas de mobilidade bastante importantes talvez barcos sei lá tem pergunta aqui também mas não tem ah não essa já foi pergunta então três aqui uma aí é três aí uma aqui boa noite a todos e todas boa noite à mesa boa noite a quem está assistindo também o meu nome é Alexandre eu construo Juventude Manifesta e sou estudante do BCH no turno uma coisa que me chamou a atenção na fala do professor no início é como quando a gente senta com a empresa de ônibus para negociar a resposta é a que a linha para oferecer não daria lucro então a gente vê que o caráter do transporte público não é mesmo ser público ele é dar dinheiro bom eu vim pensando na alternativa que os companheiros do DCE falaram de viabilizar uma linha da MTU entre os campos isso é bacana também mas a gente tem outras alternativas a linha do 5-4 do Sacomã ela passa na Winston Churchill ela desviaria dois quarteirões para passar na Universal que atenderia o Campos de São Bernardo e estaria na Vergueiro que é o caminho normal que ela faz essa seria uma alternativa outra alternativa para essa linha e aí é uma outra pauta também mas que faz parte disso que nos causa problema por exemplo a questão do passe livre que a gente tem uma certa dificuldade de conseguir acessar o passe livre quem mora na mesma cidade não tem acesso a esse benefício a esse direito até talvez isso seja já tenha sido pauta mas é necessário que se insista nisso todas essas ideias que a gente está tendo aqui é importante que a gente debata mas é importante que a gente debata mais vezes porque o contrato vence no dia 2 aí a gente vem aqui debater agora está lindo ver isso daqui esse auditório lotado mas ele está lotado por uma coisa que nos atinge e atinge a muita gente aqui de forma muito prática e as outras questões de permanência e quando a gente for discutir moradia estudantil eu tenho casa eu moro em São Bernardo conseguir a pé para a faculdade se eu quiser mas e os outros alunos os outros colegas que não que não conseguem vai estar lotado assim também nós vamos estar lá para lutar por aquelas por aquelas pautas que não são as que nos atingem então massa massa para caralho ter esse auditório lotado assim mas e o resto do ano e as outras pautas e tudo que toca a permanência do estudante na faculdade nós vamos nos engajar dessa forma eu acredito que a única forma para a gente conseguir fazer com que o projeto pedagógico da faculdade citado pelo professor com que a voz do estudante seja ouvida e seja realmente uma administração do orçamento participativa é a gente participar eu sei que nós temos as representações oficiais as burocracias oficiais que nós elegemos que ocupam os espaços de representação estudantil mas nós temos papel nisso também então o recado que eu queria chamar a atenção de todos e de todas é para que façamos esse debate que estamos fazendo agora mais vezes durante o ano durante a nossa vida porque com mobilização né do estudante é com debate aprofundamento desse debate nós vamos conseguir avançar e sermos ouvidos direito não se conquista só sentado e lendo o caminhão de coisa que a gente tem para ler direito se conquista na luta na atividade no debate valeu oi meu nome é Miguel sou estudante do BCH eu queria chamar a atenção aqui vou virar justamente porque o recado é principalmente para os estudantes dessa faculdade para a gente pensar no qual o recorte específico que vai ser essa mudança nos fretados hoje em dia quem estuda no campo de São Bernardo à noite sabe que na hora de pegar o último ônibus não dá para assistir aula até o final se você vai pegar o ônibus das 11 você tem que sair mais ou menos umas 10 e 40 da sala se considerando a maneira que vai se formar o fretado como vai organizar reduzindo a metade o número de pessoas transportadas não vai ser possível mais sair 20 minutos antes a gente vai ter que sair meia hora 40 minutos antes para poder ir para casa ou seja e quando a gente começar a sair meia hora antes o que vai acontecer vai todo mundo notar isso e vai precisar sair uma hora antes e daí quando começar a sair uma hora antes entenderam a questão aqui não é uma questão de praticidade não é uma questão de comodidade é uma questão de necessidade porque se a gente continuar assim o campo de São Bernardo fica inutilizável inviável não tem como a gente discutir o quanto de papel quanto de dinheiro a gente vai gastar em papel higiênico se não vai ter nem gente para cagar no campus a questão que a gente tem aqui é simples assim porque quem estuda a noite na UFABC quem que porque a maioria da UFABC mora em São Paulo a gente sabe disso quem vem de São Paulo até aqui até o São Bernardo do Campo para sair 11 horas quem precisa quem trabalha quem trabalha não pode se dar o luxo de vir aqui fazer um trajeto muito longo porque eu pelo menos demoro duas a três horas tenho amigos aqui que moram em Guarulhos também demoram muito mais a gente não pode vir aqui demorar o dobro do tempo do trajeto do que a gente fica na universidade para não poder assistir a última aula e depois ir embora o que está acontecendo aqui é um recorte de classe porque só vai vir para o campo de São Bernardo quem tem carro quem pode pagar um Uber é isso que está acontecendo aqui por isso que eu virei para vocês porque essa é uma luta específica dos estudantes a gente pode virar para a reitoria pedir o auxílio deles mas com todo respeito quem consegue vir de faculdade quem consegue vir de carro para a faculdade se inclui também os TEAS e se inclui os professores não tem a mesma necessidade que a gente eu por exemplo estou procurando emprego eu preciso disso e com essa mudança eu não sei se eu vou continuar conseguindo vir para a faculdade eu não sei se eu vou conseguir quadrimestre que vem arranjar um emprego para vir aqui à noite e não conseguir assistir aula e não ter certeza que eu vou voltar para casa hoje saindo às 11 eu chego em casa uma hora da manhã da maneira que está reduzindo a metade do fritado como fica essa é a questão que eu quero colocar porque não é simplesmente o transporte intercampo porque não é a questão da viabilidade do campo de São Bernardo é uma questão de classe que está sendo colocada aqui esse ponto que eu queria apontar para todo mundo Oi gente boa tarde meu nome é Alana sou estudante do BCH e também componho o DCE da UFABC me senti super contemplada pela fala do Miguel agora era tudo que eu estava meio que em mente para dizer mas eu acho que eu vou aproveitar a minha fala para falar uma coisa talvez um português claro essas conversas com a MTU com a reitoria já estão sendo feitas há muito tempo eu já estou na gestão do DCE desde o ano passado desde quando eu entrei a gente já estava fazendo então não é nada novo sabe essa questão a gente já está pensando em saídas só que a gente tem um problema que assim o que a gente tinha como resolver com a universidade esgotou o que a universidade tinha para oferecer para a gente enquanto a capacidade dela orçamentária esgotou e aí o que eu quero colocar para vocês é o seguinte a saída é a gente conseguir pressionar a MTU e pressionar as linhas de ônibus para atenderem porque o problema do fretado é exatamente um déficit do transporte público público do municipal e estadual então assim o que eu quero passar para vocês é o seguinte essa luta só vai ser ganha a gente só vai ter essa linha se a gente conseguir botar mil dois mil estudantes na porta da MTU o DCE está chamando um ato agora para a gente entregar o abaixo-assinado a gente tem que lotar aquilo lá a gente é a nossa garantia de se formar é isso é a gente ter certeza que a gente vai conseguir voltar para casa a noite de São Bernardo do Campo é disso que a gente está falando se não tiver uma linha não vai ter gente a gente não vai conseguir se formar é grave é grave e acho que é essa urgência é esse espírito que a gente tem que sair daqui falando com todo mundo que a gente conhece falando gente se a gente não for lá lotar na porta do MTU para entregar aquele bendito daquele daquele abaixo-assinado a gente não vai ter como chegar na universidade é isso então esse desafio que eu quero deixar para todos os estudantes da UFBC as questões são as que chegaram aqui Mário tem alguma coisa que chegou aqui qual que é essa aqui o Gabriel a gente teve uma fala da Marina a Marina fez uma fala que eu acabei não não dialogando com ela acho que ela combina também com algumas questões que o Alexandre colocou a gente tem tratado do tema do fretado algumas vezes a Lana também colocou isso acompanhou algumas vezes que a gente deu devolveu algumas questões que a gente discutiu com a MTU Santo André São Bernardo enfim essa audiência ela aconteceu em agosto de 2017 em agosto de 2017 a gente tinha um grande diagnóstico feito pelo GT de mobilidade da universidade na lógica do UFBC sustentável os slides estão todos disponíveis inclusive vocês conseguem ver mapas de calor que mostram qual é a lógica de mobilidade dos nossos alunos dos servidores perfil de usuário enfim tem uma série de informações bastante significativas feita aqui em 2017 a gente chamou a comunidade chamamos representantes da MTU faz muito tempo que a gente tem conversado com a MTU sobre várias questões do fretado quer ver uma questão que a gente já conversou inúmeras vezes com a MTU eu achei que ia aparecer aqui mas eu acho que talvez todos e todas já saibam saibam da questão é porque o nosso fretado não para dentro do terminal fica lá a gente não tem a rampa do fretado tem o ponto do fretado não tem nada da universidade ali quer dizer a gente não pode sequer pôr uma lâmpada naquele lugar eu não consigo licitar uma lâmpada justificar uma compra pública que pôs uma lâmpada naquele lugar porque aquele lugar não é da UFBC eu posso ser acusado de improbidade administrativa que eu pôs uma lâmpada em um lugar que não tem nada a ver com a universidade não justifica o atuar ali é um lugar do município e quando nós fomos para uma negociação para levar o ônibus para dentro do terminal porque de fato ali era um lugar ermo tem vários episódios de assaltos na região havia uma série de demandas para se produzir melhorias ali a única solução é vamos tentar levar o ônibus para dentro do terminal e fizemos inúmeras conversas com a MTU e chegamos a um ponto em que só conseguiríamos colocar o fretado lá dentro se tivéssemos autorização da empresa que administra o terminal que é a empresa Metra a empresa que administra o terminal tem demandas gigantescas de várias linhas de ônibus que querem parar dentro do terminal e não param porque o terminal está saturado e por que que nós fizemos conversas a Metra todas as conversas que nós fizemos a gente sequer conseguiu de fato colocar o assunto na mesa para ser discutido ele entrou no bolo de demandas inúmeras que a Metra tem de outras linhas de várias empresas que querem alugar o uso do espaço e a universidade não está falando em alugar o uso do espaço a gente fala assim presta porque a gente precisa parar aí dentro a gente não quer ficar um ônibus parado aí dentro mas só pegar os estudantes aí dentro o ônibus passa rapidinho não tem vai ocupar lá uma ilha e é espaço que a empresa que administra o terminal lucra então essa conversa são vários anos tentando dissolver e fazendo essa conversa para ver se a gente conseguia pelo menos minimizar um dos problemas que aparecia lá na questão especificamente do terminal do terminal leste a Marina e o Alexandre portanto colocaram a questão do time do momento de discussão então assim já faz alguns anos que a gente tem discutido a questão dos fretados já faz algum tempo que a gente tem que discutir a questão dos fretados a questão é que nós chegamos a um momento em que há diversas variáveis que a gente também não controla por exemplo o preço final da contratação deste fretado a gente não tinha como controlar isso são variáveis que estão dadas pelo mercado preço do diesel aumentou o custo são coisas que a gente não tinha como controlar a capacidade da empresa colocar ônibus urbano também é coisa que a gente não consegue controlar a empresa não é obrigada mas a empresa atual por cinco que atua cinco anos na universidade decidiu pôr decidiu ela fazer esse tipo de investimento mas a gente não tem como obrigar então havia aí diversas variáveis no cenário que eram variáveis que não estavam sob o nosso controle então este é um tema que já está na agenda de debates da reitoria com as representantes e representantes estudantis técnicos administrativos e docentes há algum tempo agora vejam a Marina provocou também eu acho que numa direção de quais são as soluções eu acho que isso também a gente precisa dialogar quais são as alternativas nenhuma alternativa é tão boa ou será tão boa quanto ter fretados disponíveis para todos eu acho que este é o ponto pacificado acho que o Miguel faz uma fala bastante incisiva e é uma fala bastante acertada sobre como a gente pensa o ensino público que é um pouco naquela linha que eu estava colocando da inclusão com permanência eu acho que ele coloca um pouco a discussão nessa direção o ponto ótimo seria que a universidade tivesse recursos suficientes para garantir que uma das políticas de permanência seria garantir que os estudantes tivessem na medida em que os municípios oferecem um sistema de transporte que não nos atenda que a gente consiga suprir umas demandas do município trazendo toda a nossa comunidade para dentro da universidade esse é o ponto ótimo dado que o ponto ótimo está um tanto quanto distante das nossas possibilidades a gente vai vendo algumas alternativas uma delas por exemplo que já surgiu em 2017 que tem algumas possibilidades aí já mais concretas que a própria universidade colocar dentro do aplicativo oficial dela grupos que podem montar carona a pé a gente pode criar um ambiente oficial em que os alunos com o login próprio com capacidade portanto de fazer algum filtro a gente possa organizar usando tecnologia carona a pé há outras possibilidades de constituir pontos de carona então pontos de carona em Santo André pontos de carona em São Bernardo que algumas pessoas possam identificar estou saindo aqui com o carro vazio indo para São Bernardo construir ferramentas e mecanismos que possam otimizar a mobilidade e criar alguma lógica um pouco mais cooperativa há uma questão bastante sensível em relação aos horários acho que o Miguel trouxe com bastante força também esse argumento e aí tem algumas questões que eu preciso colocar aqui para vocês que é o seguinte se hoje nós fizéssemos um transporte único e exclusivamente entre as unidades ou seja a gente só tem embarque e desembarque nos campos se nós adotarmos esta política a gente aumenta a nossa capacidade de transporte a gente aumenta a capacidade de gente transportada a gente reduz o ciclo dos ônibus então a gente reduz o tempo de viagem dos ônibus e a gente ganha condição de aumentar os horários das saídas dos ônibus por exemplo de São Bernardo no período noturno mas a condição para que isso aconteça é uma condição que nos coloca numa direção de gastar menos confretados transportando um número maior de pessoas ganhando com espaços em horários mas nos coloca numa direção de tornar o transporte exclusivo entre os dois campos de fato ou seja embarque e desembarque nos dois campos essa é uma alternativa que do ponto de vista orçamentário tem impacto positivo e do ponto de vista de mobilidade pode ter algum ganho na medida em que você amplia principalmente o horário mais crítico que é o horário da saída do noturno você aumenta algumas oportunidades de horários no noturno para fazer o transporte dos estudantes mas para que isso acontecesse a gente tem que encurtar os ciclos e tornar os ciclos mais rápidos e isso só é possível se a gente eliminar os pontos de parada e fizer apenas embarque e desembarque dentro dos campos então na linha das alternativas e das propostas estou colocando isso para a gente conversar tem uma pergunta que o Gabriel enviou que é visto que metade dos alunos não chegarão na aula metade da redução da capacidade de transporte qual orientação da reitoria passará ao corpo docente e aí eu acho que tem outras outras questões que estão chegando um pouco nessa direção olha do ponto de vista da reitoria do ponto de vista da reitoria o que a gente pode fazer que é o que a gente já faz em situações em que as dificuldades de acesso à universidade ficam comprometidas a gente sempre envia orientações então às vezes aconteceu uma greve já aconteceram várias vezes uma greve que dificultou o trânsito e que produziu causas as aulas não foram suspensas mas a gente sempre envia um comunicado para os docentes sensibilizando para a situação do momento para que os docentes sejam um pouco mais tolerantes e se sensibilizem um pouco às dificuldades de acesso me parece que a gente tem uma questão a gente está diante de mudanças que produzem impactos bastante significativos na nossa comunidade então a gente vai viver períodos em que os custos de transação vão estar bastante elevados talvez nesses períodos de custos de transação a gente possa fazer alguma sensibilização junto aos docentes no sentido de mostrar que houve de fato mudanças na lógica e no modo de acesso aos campos e que isto pode gerar inicialmente alguns atrasos isso pode gerar algumas dificuldades de chegada dos alunos em sala de aula agora a reitoria não pode definir para o docente qual é o horário que ele vai fazer a chamada qual é o horário que ele vai definir como falta enfim a gente também preserva a autonomia do docente em sala de aula eu acho que se a gente faz toda a questão da defesa da autonomia acadêmica autonomia universitária também a gente tem que garantir um pouco a autonomia do docente na sala de aula boa noite a todas e todos Armando Capote professor do CMCC mas eu estou aqui mais como representante da Dufia BC Sindicato dos Docentes eu queria colocar uma questão bastante específica numa das direções que eu acho que a gente tem que enfrentar essa questão tem um lado mais emergencial com soluções criativas e provavelmente bastante desagradáveis mas a gente tem que buscar soluções paliativas mas tem acho que uma uma ação de médio e longo prazo e justamente no que você coloca Vitor que essa é uma questão de permanência muito mais ampla então eu acho que tem tem uma disputa interna e tem uma disputa de consciências essa mobilização que estão chamando aqui junto a entidades externas na apresentação dava assinado ótimo a gente tem que começar a desenvolver algo aqui eu gostaria que a reitoria e de primeira junto com as entidades também a AD pode se colocar junto a gente comece a pautar um pouco mais ampla coisa montar uma agenda de ações para pautar na universidade a questão da permanência estudantil como uma questão prioritária uma questão a ser compreendida e a buscar soluções uma das coisas eu sempre trago esse tema quando tem uma discussão desse tipo da moradia estudantil a gente tem que conquistar consciências aqui na disputa orçamentária infelizmente a universidade vai ter que sempre ficar fazendo essa disputa nos próximos anos vai ser um problema realmente grave as perspectivas não são boas mas a gente não pode esperar um momento razoável para colocar essa questão a gente tem que colocar desde já eu não sei até hoje porque que nós universidade eu estou aqui desde 2006 então também estou ocupado nessa coisa já participei até de conselhos e tudo mais por que que a gente não consegue pautar essa questão e fazer com que a moradia estudantil em particular mas a questão da permanência se torne uma questão prioritária na universidade então a minha fala é no sentido de fazer um convite à reitoria e às entidades representativas então também está sendo um alto convite nesse sentido para montarmos uma agenda conjunta de debates de mobilização e de vários tipos de ação para para a gente avançar nessa questão que quando você colocar o ideal seria o fretado funcionar para todo mundo justamente nesse aspecto específico mas se tivesse moradia estudantil o problema do fretado seria muito menor então e outras questões de permanência que não estão sendo mencionadas aqui mas que são igualmente relevantes então o convite é esse vamos fazer um esforço coletivo de colocar essa questão na universidade de uma maneira definitiva para que a gente encontre soluções criativas paliativas e a caminho de uma solução definitiva Oi meu nome é Giovana eu faço políticas públicas em São Bernardo e eu construo o coletivo FBC que é o coletivo feminista aqui da universidade e o que eu quero falar é que nos últimos dois meses nós recebemos mais de quatro denúncias de abuso assédio e tentativa de estupro ao redor do campus o que isso quer dizer a subida da alameda da universidade e aqui ao redor do campus você deixar os alunos fora do fretado aumenta o perigo que essas alunas estão sofrendo ao que é ao redor quatro denúncias em dois meses é colocar os nossos corpos em risco você não deixar o fretado parar nos pontos específicos às 11 horas da noite faz com que as alunas tenham que ir sozinhas até o pombal que é uma nem falando dos assaltos porque a universidade sabe que a gente está falando dos assédios ela se importou em soltar uma nota sobre os assaltos mas nunca sobre os assédios sobre os estupros sobre os abusos ela sabe do que a gente está falando então a gente não fazer essas paradas específicas a gente está colocando em risco o corpo das nossas mulheres então eu me sinto representada pelo que o professor falou sobre permanência dos alunos mas especialmente sobre permanência das mulheres porque a gente já é excluída daqui todos os dias e agora a gente vai ficar fora dos fretados porque se você não colocar a gente dentro dos fretados a gente não vai atravessar aquela alameda da universidade sozinha para alguém enfiar a gente dentro de um carro e nos estuprar porque é isso que acontece os seguranças eles estão ali fazendo o trabalho que é ensinado para eles e isso não é culpa deles eles são eles são ensinados a fazerem isso e se você chegar para eles e falar que você foi atacada eles não vão fazer nada eles não é parte do trabalho deles então a gente está correndo aquele perigo porque não tem um ônibus em São Bernardo que deixe a gente ali na porta e a gente não vai colocar essas alunas dentro da universidade quem está cuidando das alunas são as outras alunas enquanto isso quem tem dinheiro está indo de carro as alunas estão correndo risco aqui em Santo André as alunas estão correndo risco ao redor do campus as alunas estão correndo risco naquela alameda da universidade que é um lugar horrível o fretado nunca para você pode implorar você está subindo sozinho à noite o motorista ele não vai parar para você subir no fretado mesmo se o fretado estiver vazio você sozinha uma aluna sozinha à noite ele não vai parar para você subir sendo que é uma lei estadual que o ônibus pare pare aonde é que ele tem que parar quando a aluna pedir então como que 11 horas da noite não vão ter paradas específicas para que as alunas parem perto de onde elas podem parar vai fazer uma aluna ir sozinha da casa dela até o Pombal e sozinha até um ponto escuro isso a gente entende a questão dos cortes de gastos mas a gente também entende que para a permanência da universidade os nossos corpos aqui dentro como mulher a gente está muito mais em risco os casos dos assaltos ganharam holofotes gigantescos aqui dentro e ninguém está falando que a gente está correndo risco de ser estuprada todo dia todo dia que a gente atravessa essas ruas um carro infernal hoje eu estava atravessando a rua numa avenida movimentada e o carro parou do meu lado e eles vão continuar fazendo isso e às 11 da noite quando não tiver ninguém e a gente falar pô não caibo no fretado vou ter que ir a pé até o terminal para eles colocarem a gente dentro de um carro não custa nada então eu acho que cabe a universidade que constantemente ignora quando a gente fala oi eu estou subindo a alameda da universidade e um cara tentou me enfiar dentro de um carro vamos ser menos politizada ele tirou o órgão genital dele para fora e começou a se masturbar na minha frente no caminho da universidade porque quando eu sofro um acidente de trabalho a caminho do meu trabalho isso é responsabilidade da minha empresa mas quando eu sou abusada indo a caminho da minha universidade a minha universidade lava as mãos para isso e você vai deixar as alunas no ano que os ingressantes estão entrando a gente vai ter a entrada de um monte de meninas de 17 anos que não sabem nada da vida entrar e elas se elas não couberem no fretado elas vão usar esse caminho sozinha e isso não faz sentido porque a gente tem um coletivo de 40 mulheres que está tendo que segurar essa barra sozinha e mais essa bomba agora de que elas vão ter que ir sozinhas porque a gente montou um espaço de vamos todas juntas a gente troca mensagem a gente divide o Uber a gente se divide para ir todo mundo junto e continua acontecendo então eu acho que isso não está pautado nas discussões que é a nossa segurança a gente está correndo risco risco de vida risco da segurança dos nossos corpos isso precisa ser conversado não faz sentido nenhum a gente não poder entrar no fretado a gente tem mulheres que trabalham que elas chegam seis horas da tarde elas não vão conseguir entrar no fretado já é tão difícil levar essa vida que a gente não pode colocar a nossa vida em risco porque a gente tem que ter uma vida acadêmica aqui dentro então a nossa permanência aqui tem que ser levada a sério sim como estudantes em geral mas eu gostaria muito, muito, muito que fosse pautado aqui como um dos pontos importantes junto com os PCDs que não estão sendo levados a sério junto com a segurança das pessoas negras quando as pessoas acham que tudo se resolve com policiamento porque não é verdade não se resolve colocar as mulheres aqui como ponto principal porque a gente corre muito risco porque se a gente não entrar no fretado a gente vai virar as costas e vai entrar no ônibus e vai voltar para a nossa casa você pode ter certeza que no primeiro abuso que a gente sofrer a gente não vem mais para a faculdade a gente não vem mais era só isso que eu queria falar boa noite meu nome é Ricardo eu sou técnico administrativo aqui também sou do Sintuf do sindicato dos trabalhadores eu queria saber da mesa qual é o plano para quando chegaram os ingressantes a gente já sabe vai ter muito mais gente já temos um problema agora alguns alguns discentes alguns alunos disseram que já devia estar discutindo isso antes respondeu que isso está sendo discutido há um bom tempo 2 de maio está logo aí 2 de maio né Simone mas temos junho aí os ingressantes chegando qual é o plano da universidade se já tiver um plano e qual que é esse plano e lembrar aqui também para todos nós aqui nós falando pelos técnicos administrativos pelas técnicas administrativas pelas funcionárias terceirizadas São Bernardo o caminho até a estação é longe também é perigoso também para elas e sempre lembrando delas aqui foi citado pelo professor Vitor os terceirizados no momento mas sempre lembrando aqui todos os que estão aqui presentes que as terceirizadas São Bernardo elas vão até lá trabalhar chegam muito cedo dependendo saem tarde de lá então é um problema para elas também que nós temos que resolver e também sobre a ponte aqui muita gente pega o pega o fritado até a estação por uma questão de segurança que nós já falamos aqui diversas vezes mas se um projeto de uma ponte que atravessar para outro lado ou algo assim como que está essa questão obrigado fazer uma questão eu me desliguei completamente do horário e a gente já está 10 para 7 e as 7 horas tem aula a gente precisa também liberar o auditório minha sugestão é chamar um pouco a consciência de vocês de quem tem uma pergunta agora nesse momento que seria fundamental de ser feita nesse momento e fazer aqui um diálogo com essas questões e aí a gente fazer um fechamento porque já está muito tarde tem alguém que precisa fazer uma questão que não pode deixar de fazer não é bem uma pergunta só que a gente enquanto DC gostaria de aprovar aqui o ato da entrega do abaixo-assinado e que a gente discuta em conjunto com o DA os outros CAs e os coletivos a questão da data e os sindicatos a questão da data para o ato de entrega da MTU mas que a gente aprove aqui que a gente faça esse ato para a entrega e para pedir duas coisas só relembrando rapidinho então que a gente tenha linha intercamp e que a gente não e que seja passe livre universal que nem é na USP e que a gente também consiga alteração das linhas que passam próximas ao campo de São Bernardo que saem de São Paulo lá de Sacomã tem umas linhas específicas depois tem do Tietê Sacomã e tudo mais que a gente consiga que eles desviem a rota e parem no campo de São Bernardo também então só no final da reunião do PES para o professor acabar é que a gente coloque isso em votação aqui e ali as duas perguntas que não querem calar e aí a gente vai para o encerramento meu nome é Tomás eu sou também no curso de políticas públicas mas a minha é bem pontual que eu acho que a gente está esquecendo um público que pode pode apoiar a gente muito forte que é o pessoal que se beneficia com essa linha não é só o estudante da UFABC que pode se beneficiar com essa linha a gente já foi falado do Pombal tem muita gente que mora lá eles não tem uma opção de transporte para o centro de Santo André eu moro lá e eu moro mesmo lá eu conheço gente que mora lá e é um trajeto para eles ir infernal e até o centro de São Bernardo para ir para o centro de Santo André você tem um interesse aí maior ainda eu acho que a gente não está tocando e não tem um contato com a comunidade lá para ir atrás eu acho que é muito importante isso e além disso precisa deixar claro onde você fala a UFABC vai ter que decidir a UFABC tem que decidir tem que deixar claro em espaços como esse quais são as instâncias em que se decide isso para quem está aqui interessado poder ir lá cobrar depois é isso e aí fechamos apenas uma questão que ela é até bem simples é Miguel né não Ícaro é até uma ideia intuitiva praticamente antigamente nas questões eles diziam que nós atendíamos essa população toda daqui da região e por isso não precisava da linha agora nós não estamos conseguindo atender ninguém aqui nós não estamos atendendo o público que precisa nem ninguém da comunidade então isso pode ser usado como argumento com a MTU isso é um argumento extremamente forte nós não conseguimos atender nem nós mesmos então nós precisamos de uma linha isso é um argumento que nós podemos usar durante essa discussão eu quero chegar eu quero chegar mais alguma coisa aqui Mário ah tá bom caput caput eu não tenho menor dúvida de que assim o momento exige união de forças então assim do ponto de vista da reitoria nossa total disposição de poder colaborar com as iniciativas que as que as entidades puxarem mas também de já dizer e antecipar que essa é uma preocupação da atual para a reitoria de assuntos comunitários de construir uma agenda mais densa que discuta de fato a permanência porque tem uma questão que eu acho que é importante a gente colocar no radar que hoje a gente tem um programa nacional de assistência estudantil que é o PNAIS mas o PNAIS ele não está assegurado do ponto de vista legal ele não é uma legislação robusta que nos permita fazer uma defesa mais incisiva do PNAIS portanto transformar o PNAIS em lei seria uma forma de tentar construir alguma proteção a essa política que hoje é uma política que garante que a universidade tenha recursos bastante volumosos e carimbados para fazer assistência estudantil então assim quando a gente fala de bolsa permanência bolsa moradia quando a gente fala de subsídio no restaurante universitário para alunos com vulnerabilidade enfim a gente está falando de políticas que dependem do PNAIS e que sem o PNAIS a gente começa a descarimbar os recursos e talvez até tirar esses recursos do orçamento da universidade a situação vai ficando cada vez mais crítica mas não é só com o dinheiro que a gente vai resolver o problema da permanência eu acho que é pensando de forma mais criativa diversas ações que nos permitam pensar o conceito de forma mais ampla a Tati estava aqui até agora a pouco a proreitora adjunta da PROAP ela estava aqui até agora a pouco e eu tenho total certeza de que essa agenda a gente quer de fato dar mais corpo a ela mais volume a essa agenda sobre a questão que a Giovana traz Giovana essa é dentre as questões das dificuldades de mobilidade um dos assuntos com os quais a gente mais discute na reitoria principalmente com a PROAP que hoje é responsável pela segurança comunitária e com os órgãos externos de como lidar com o aumento da violência urbana e com o aumento dos assédios que tem acontecido com cada vez infelizmente mais frequência no nosso entorno já no passado nós tivemos episódios bastante preocupantes a gente sabe que tem áreas bastante vulneráveis no entorno principalmente do campus de São Bernardo o acesso para o campus de Santo André é também um acesso um tanto quanto complicado por conta da iluminação se passa por lugares bastante ermos com muros bastante altos enfim essa é uma preocupação que está colocada na nossa agenda nós fizemos diversas reuniões com os agentes de segurança pública da região tanto com polícia militar como com guarda municipal dentre essas questões aparece aí o sistema de monitoramento de câmera nós também estamos no campus de São Bernardo foram instalados mais câmeras porque havia áreas do campus de São Bernardo que estavam desatendidas do ponto de vista de monitoramento remoto nós fizemos mais instalação de câmeras para aumentar nossa capacidade de também conseguir monitorar o que acontece no campus e temos feito diálogos constantes com os órgãos de segurança pública no sentido de sensibilizar para que a gente aumente a segurança no nosso entorno agora perceba por isso que eu abri a nossa conversa de hoje dizendo quando a gente trata do fretado a gente trata de um tema dos mais complexos porque a gente contrata o fretado para garantir o projeto pedagógico que as pessoas saiam de um campus e cheguem em outro mas tudo que a gente debateu aqui do ponto de vista do fretado foram dois temas que são dois temas profundos e complexos não da UFABC profundos e complexos da sociedade brasileira as dificuldades de mobilidade e as dificuldades de segurança pública nós estamos com os fretados com uma política de manter a capacidade da universidade de garantir que um aluno vá de um campus para outro nós estamos diante de uma questão que foi ao longo dos anos demandada por outros problemas que são problemas muito maiores do que a discussão do fretado nós participamos de vários debates públicos na universidade de audiências públicas para ver como que a gente poderia encaminhar melhor algumas políticas que a gente pudesse enfrentar esse problema de fato se não é um problema que está fora da nossa agenda você citou em algum momento não há notas sobre isso mas isso não significa nós já nos manifestamos em outras gestões anteriormente já aconteceram episódios que nos levaram num movimento bastante preocupante de tomar algumas ações e decisões sobre isso e a gente quer fazer essa discussão junto com vocês a única questão que a gente está colocando aqui hoje é nós estamos falando de um contrato de fretamento de ônibus que está servindo para a nossa comunidade de alguma maneira tratar de assuntos que são os mais complexos possíveis a questão que a gente está colocando aqui é este é o melhor a melhor forma de encarar esse problema melhor forma da gente encarar um debate sobre mobilidade e dificuldade de acesso ao campus de São Bernardo é mantendo o contrato de fretado a melhor forma da gente discutir as questões de violência no entorno do campo de assaltos de assédios é por meio de ampliação ou manutenção do contrato do fretado é essa a decisão da comunidade é isso que a gente está colocando aqui nós sabemos do tamanho dos problemas nós sabemos da complexidade dos problemas o que a gente está trazendo aqui é uma pequena questão que eu acho que você tem toda a razão do que você traz da questão da sensação de segurança que o fretado traz mas nós também já tivemos casos de assédio dentro do fretado já também tivemos casos de assédio dentro do fretado que nós lidamos com isso tentando conversar com a empresa tentando entender o que de fato tinha acontecido que ele não se registrou mas a gente sabe que dificilmente questões como essas são formalizadas por tudo que ela envolve nós temos essa questão essa característica de questões como essa agora o que a gente está colocando aqui é o fretado é a solução para a gente encarar temas tão complexos como esse porque veja quando a gente discute o orçamento da universidade no consune uma diretriz que a reitoria tem que se parecem assim precisamos aumentar a capacidade da universidade de permanência precisamos aumentar a capacidade da universidade de financiar bolsos então o que eu estou trazendo é o debate numa outra dimensão o que o fretado significa do ponto de vista da permanência dos estudantes e da segurança das estudantes e dos estudantes aqui na universidade me parece que há um outro conjunto de ações que a gente precisa pensar em conjunto de como tirar do papel e não depender única e exclusivamente de uma política que me parece tem sido custosa cada vez mais custosa e é isso que eu estou trazendo são 3 milhões de reais por ano isso significa mais de 3 vezes o orçamento da pró-reitoria de extensão isso significa o dobro de recursos que a gente investe em bolsas de mestrado na universidade nós estamos falando de recursos bastante cultuosos nós estamos falando de recursos que garantem uma série de políticas e ações dentro da universidade o que eu estou colocando portanto é é com este recurso que cada vez mais elevado e que me parece com uma capacidade de ofertar o serviço para o qual ele se presta cada vez mais deficitário é este o custo que a gente vai manter porque a gente não vai transportar a gente não vai conseguir transportar as pessoas é isso mas o que vocês estão colocando é a gente vai ter filas cada vez maiores no terminal é isto nós vamos manter os ônibus circulando com as pessoas paradas no ponto do pombal esperando o fretado passar e quando o fretado passa ele está com capacidade máxima e ele não pode parar está impedido do ponto de vista legal de fazer com que as pessoas subam eu não posso como gestor público obrigar que a empresa transporte as pessoas em pé eu estou absolutamente sensibilizado há muito tempo com todas essas questões que vocês trouxeram mas em nome disso eu não posso descumprir a legislação e os limites legais portanto me parece que o caminho de resolver esses problemas tão complexos usando o contrato do fretado não me parece uma boa saída quais as saídas precisamos construir o capuz traz a questão da permanência vamos discutir a permanência de forma mais ampliada vamos fazer uma discussão eu participei no ano de 2016 de um GT dedicado único exclusivamente a discutir a questão da violência no entorno do campus de São Bernardo a questão do assédio estava colocada nessa discussão a gente discutiu uma série de protocolos dentro da universidade inclusive para mudar a questão de como a segurança aborda situações como essa lida com questões como essa e várias e diversas modificações foram feitas nesse sentido e precisamos ampliar ainda mais essas discussões então as pautas que estão colocadas em torno do fretado me parece que são maiores do que o fretado e os recursos que a gente gasta com o fretado são muito maiores do que os benefícios que o fretado hoje tem trazido para a nossa comunidade essa é a questão e é isso que eu acho que a gente precisa ampliar no debate o que eu coloquei aqui como possível situação e possível solução é que uma readequação do modo como o fretado circula amplia uma das possibilidades dessa redefinição se o fretado faz porta a porta campo campos a campos a gente aumenta a frequência aumenta a capacidade de transporte e aumenta a possibilidade de horários é isso inclusive para atender no período noturno que é o período mais difícil agora há outras tantas questões que derivam daí e você tem razão há outras tantas razões como que eu saio de Santo André até o terminal como que eu saio de São Bernardo até o Pombal como eu saio de São Bernardo até o outro terminal lá do Sacomã mas são questões que a gente não resolve com o fretado ou se a gente resolve com o fretado a gente vai ter que pensar os custos da Universidade de Orçamento de uma outra forma se a gente for resolver todos esses problemas pelo fretado me parece que a solução vai ser ainda mais difícil de ser viabilizada então o que se coloca como proposta aqui é que a gente faça uma redefinição da lógica de funcionamento desses fretados e a gente possa porque gente este é o cenário o fretado passará pelo terminal e pelos pontos de parada sem qualquer obrigação contratual do motorista de parar nesses lugares caso o ônibus esteja completo e ele estará completo muito rápido porque são 44 lugares 46 ganhamos duas cadeiras desculpa só Ricardo você colocou a questão dos ingressantes e das passarelas os ingressantes nós vamos agora a gente tem a semana de integração universitária e a gente vai fazer uma conversa parecida com essa com os estudantes ingressantes os estudantes ingressantes ainda conhecem muito pouco da dinâmica da universidade alguns ingressantes já estão vivendo mais intensamente o campus enfim a gente sabe disso mas uma parte importante dos ingressantes ainda não conhece a lógica da universidade então a gente já está programando uma conversa com eles para um pouco mapear mostrar para eles qual vai ser a realidade dos fretados e as dificuldades que estão colocadas eu acho que só para mapear por exemplo a gente tem tentado conversar o Bradesco tem uma agência aqui dentro da universidade porque venceu uma licitação e tem uma agência aqui dentro legal Bradesco você tem uma maneira de fazer propaganda vamos trazer as bicicletas do Bradesco que tem outras regiões do estado de São Paulo vamos trazer para cá a gente tem a ciclovia a gente está tentando conversa por exemplo com a Yellow tudo bem é pago você não usa a bicicleta gratuitamente mas sei lá oferecer alternativas a Yellow é a empresa que tem lá os patinetes motorizados e as bicicletas você destrava aqui pelo aplicativo o custo é mais baixo mas ainda assim tem custo são diversas alternativas que a gente está correndo atrás conversa com o Bradesco a gente já está avançando com ela a carona a pé ponto de carona enfim são coisas que a gente vai ter que lidar para resolver esse problema que é tão complexo como os fretados a questão da passarela nós já temos o projeto executivo contratado e bastante possível que o ano que vem a gente comece a construção da passarela não sei se vocês já viram do outro lado do rio Tamanduatei há um prédio sendo levantado hoje já está toda a estrutura armada dos ferros escados aquilo é um prédio da UFABC aquilo era para estar pronto tipo os estádios da copa era para estar pronto em 2016 e até hoje a gente não conseguiu por falta de recurso orçamentário isso está no projeto inicial da universidade há muitos anos a universidade tenta levantar esse prédio por questões mesmo do tamanho que a universidade adquiriu aqui do ponto de vista administrativo do ponto de vista docente enfim é uma série de questões que já não cabem no campo e para ligar aquele outro lado do rio haverá uma passarela já foi contratado projeto executivo já está terminando e portanto desculpe o projeto básico e do projeto básico a gente já parte para a obra no ano que vem isso obviamente se a gente tiver recurso o que a gente recebeu de sinalização o shopping o shopping plaza shopping grande plaza o grande plaza quando soube que nós construiríamos uma passarela nos chamou para conversar e nós levamos um estudo de impacto da presença da UFABC aqui do tamanho do público do impacto no bairro e nós sugerimos para o shopping que o shopping fizesse a interligação dos dois lados da cidade a pé ou seja nós construiríamos uma passarela que sobrepõe o rio levamos então os alunos até o outro prédio e do outro prédio o shopping constrói uma passarela que passa por cima da linha do trem e leva para dentro do shopping e leva para aquele lado da linha do trem isso vai permitir também um ganho de mobilidade no campus de Santo André bastante grande agora isso vai acontecer agora? não nós temos o projeto constituído mas estamos eu estou vendo a pró-reitora de planejamento balançando a cabeça porque ela em grande medida que fica lá fazendo a disputa orçamentária no MEC em Brasília enfim e no campus de São Bernardo a Simone está me lembrando bem aqui a gente tem todo um projeto de fazer a saída Anchieta o projeto da universidade é ter uma saída de pedestre na Anchieta tem um ponto de ônibus ali na Anchieta que aumentaria muito a nossa capacidade de acesso ao transporte público a gente tem que ir ali tem uma área que é uma área eu tenho um reitor que é engenheiro agrônomo professor de ambiental urbano eu tenho que tomar cuidado com os termos que eu uso para me referir àquela área que está ali atrás do campus de São Bernardo mas de qualquer maneira é um desafio que a gente tem do ponto de vista construtivo de fazer as pessoas atravessarem aquela área que é uma área de preservação ter lá os dutos da Petrobras então tem que fazer uma área levada para garantir que as pessoas possam ir em segurança até uma portaria que seria construída lá na Anchieta para dar acesso ao transporte público está um pouco mais longe de acontecer do ponto de vista orçamentário mas já há projeto definido sobre isso mas são coisas que nos colocam lá a brigar cada vez mais com o MEC para garantir recursos para que a gente faça essas coisas então não sei se é a questão da passarela e a questão da saída Anchieta no campus de São Bernardo respondem a tua questão gente são 19h12 eu acho que só para a gente encerrar nós teremos temos uma situação bastante próxima com dificuldades bastante grandes para enfrentar eu acredito bastante nesse processo de diálogo eu não tenho a menor dúvida de que o problema de transporte público na cidade a gente nas cidades a gente vai resolver discutindo com as cidades o transporte público não tenho a menor dúvida de que os problemas da segurança pública a gente vai resolver colocando a universidade com disposição para discutir com a sociedade os problemas de segurança pública e eu não tenho a menor dúvida de que nós temos uma massa crítica tanto entre os estudantes como entre os professores pesquisadores técnicos dessa universidade nós temos uma capacidade um capital crítico bastante capaz de fazer essas discussões em alto nível com os gestores da cidade com os gestores do estado com as autoridades policiais com outras organizações sociais para que a gente possa resolver esses problemas dos mais relevantes agora eu estou absolutamente convencido de que a gente não resolve nenhuma e não enfrenta nenhum desses temas com o fretado eu acho que o fretado a gente precisa dar uma dimensão para o fretado que é uma dimensão de que estaremos gastando 3 milhões de reais com um serviço que oferece a capacidade de transportar a metade das pessoas que ele transporta hoje se nós não tomarmos uma decisão que é uma decisão que obviamente impacta o modo como a gente se locomove se nós não tomarmos uma decisão que seja capaz de repensar esse sistema criando alternativas criando aplicativos criando outras formas a gente não vai conseguir resolver o problema da mobilidade então o que eu deixo aqui como proposta para a gente aprofundar a reflexão é que a gente dedique o ônibus contratado para transporte interunidades como um ônibus dedicado a transporte interunidades que ele de fato faça o transporte entre Santo André e São Bernardo São Bernardo e Santo André e a gente possa repensar os horários dele o número de pessoas que ele transporta é a extensão do horário no período noturno que a gente ganharia muito me parece com essa questão apesar de obviamente perdermos em outras frentes mas na questão do transporte intercampos me parece que diante de uma situação adversa a gente consegue ter alguns poucos ganhos é isso continuamos à disposição e eu acho que a Laura tem uma questão para colocar para vocês eu queria fazer aqui a votação porque eu acho muito importante que a gente aprove aqui aprove ou não dependendo então primeiro eu acho que para a gente construir o ato a gente precisa fazer uma mobilização então a proposta que a gente tirou do DCE é de iniciar uma campanha com a palavra de ordem transporte é um direito para mobilizar os estudantes diante da necessidade de criar alternativas de transportes urbanos que possam atender aos estudantes da UFABC então aqueles que são favoráveis a essa proposta gostaria que isso manifestassem alguém na mão contrários abstenções então aprovado por unanimidade e a segunda que é realizar o abate assinado que a gente já tem feito entre os estudantes técnicos e administrativos do Centro de Trabalhadores Terceirizados da Universidade para reivindicar junto à MTU as seguintes medidas criação de uma linha intermunicipal que faça o trajeto entre o campo Santo André e São Bernardo e que possa ser utilizada gratuitamente pelos estudantes da Universidade nos mesmos modos da linha utilizada pelos estudantes da USP para realizar o trajeto entre a estação Butantã do metrô e a cidade universitária que as linhas 149 saída de São Caetano 154 saída de Sacomã 148 saída da estação de São Caetano 217 saída da estação Tietê 050 saída da estação Saúde e 432 saída do Terminal Leste de Santo André tenham pequenas alterações em seu trajeto e passem pela Alameda da Universidade aumentando as alternativas de transporte para os estudantes que vêm de São Paulo e por último realizar um ato de entrega da baixa assinada da MTU e pedir uma reunião com os responsáveis da MTU para discutir as necessidades de alteração então todos aqueles favoráveis a essa proposta manifesta alguém no braço contrários abstenções então aprovado por unanimidade então vamos construir esse grande ato vamos mobilizar os estudantes porque se não for a gente não vai ser ninguém então é isso gente obrigada obrigado